e Luiz Carta, irmão mais novo do também jornalista Mino Carta. Serviram café aos militares e conversaram polidamente com eles, para dar tempo de o procurado escapar. Este recolheu depressa os seus pertences e desceu a galope os 15 andares de escadas do prédio, desaparecendo em seguida. Na mesma noite os agentes bateram na casa de Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura. Na manhã de sábado, Vlado, como era tratado pelos amigos, foi assassinado durante uma sessão de torturas. Para simular suicídio, os militares do Doicode fotografaram seu corpo com o pescoço envolto num cinto de brim pendurado numa grade de pouco mais de um metro de altura. Começava ali uma guerra de facções no coração da ditadura, a direita contra a outra direita militar. A notícia de que Frei Chico estava no presídio do hipódromo, a salvo de torturas e com direito até a receber visitas familiares, tranquilizou a todos. Comparada à temporada no Doicode, a atmosfera no hipódromo era tão relaxada que os presos políticos decidiram fazer uma celebração coletiva de fim de ano no sábado, dia 15, quando cada um poderia receber um número limitado de familiares ou amigos. Na sexta, dia 14, Yvene estava na cozinha, preparando bandejas de salgadinhos para a comemoração do marido e dos demais presos. Quando apareceram na sua casa o jornalista Mino Carta e o advogado do sindicato, Almir Pazianotto, em busca de notícias sobre Frei Chico. Os três conversavam na sala quando ouviram o barulho de Passos Du. Lado de fora, Yvene quase desabou ao ver a porta se abrir e por ela entrar o marido, que acabava de ser libertado. O aniquilamento da esquerda de forma tão brutal transmitia à sociedade a impressão de que a linha dura militar, comandada nas sombras pelo general Silvio Frota, ministro do Exército, estava ganhando a luta interna contra o grupo liderado pelo presidente Geisel e seu sucubo Goberi do Couto e Silva, que prometiam à nação uma abertura política lenta, gradual e segura, no fim da qual devolveriam o poder aos civis. A reação ao assassinato de Herzog, porém, obrigou Geisel a puxar o freio de mão da repressão. O morto dessa vez não era um guerrilheiro com uma ficha policial repleta de atentados à bomba, mas um pacato jornalista. Sério, respeitado por colegas e patrões, ocupava o importante posto de diretor de jornalismo da TV Cultura, estatal controlada pelo governo paulista. Vlado havia sido nomeado para o cargo pelo insuspeito secretário de Cultura do Estado, o bibliófilo, e abastado industrial José Mindlin. Um misto de medo, pânico e paranoia tomou conta de todo mundo que era visto como opositor do regime militar. A esquerda e os setores progressistas da sociedade temiam que o grupo do ministro Silvio Frota estivesse preparando o caminho para derrubar Geisel e iniciar uma Operação Jakarta, referência ao massacre perpetrado dez anos antes, na Indonésia, quando o ditador Sukarno ordenou o assassinato de meio milhão de comunistas, dissidentes, intelectuais, religiosos e pacifistas. Como Vlado e Mindlin eram judeus, o crime contra o jornalista acendeu fantasmas ancestrais da influente comunidade judaica paulista, composta de algumas dezenas de milhares de pessoas. O próprio Mindlin, que se encontrava nos Estados Unidos no dia do assassinato de Vlado, reconheceria a ameaça. Os jornalistas presos, com Herzog, diria ele, mais tarde me disseram depois que a tônica dos interrogatórios era a minha ligação com o Partido Comunista. O que nunca houve. Na sexta seguinte, exatamente uma semana após a morte de Herzog, um ato ecumênico convocado pelo presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Aldalho Dantas, entre outros, foi celebrado na Catedral da Sé pelo cardeal Paulo Evaristo Arns, pelo rabino Henry Sobel, presidente do Rabinato da Congregação Israelita Paulista, e pelo pastor presbiteriano Jaime Ramos. Departamento de Trânsito bloqueou ruas que davam na Catedral, interrompeu o trajeto de linhas de ônibus e proibiu o estacionamento de automóveis nas imediações. Não adiantou nada. Apesar do terror que abalava todos, entre 8 mil e 10 mil pessoas lotaram a igreja e transbordaram para a rua, enchendo também a Praça da Sé. Enquanto populares começavam a ocupar a igreja, de Paulo, o pastor Marcos, comandante do dois exércitos, uma humilhante descompostura, diante dos olhos incrédulos do governador Paulo Egídio Martins. Geisel chegará à capital na manhã da véspera, acompanhado da esposa, Lúcia e da filha do casal, a historiadora Amália Luce, e do general Hugo Abreu, ministro-chefe da Casa Militar da Presidência. Foi recebido na ala oficial de Congonhas pelo governador e pelos hierarcas militares do estado Edinardo à frente. E se dirigiu à inauguração de uma unidade do Sesc na Represa Bilis. 30 de outubro é o dia do comerciário, onde almoçou. Foi para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Teve um jantar íntimo com o governador e dormiu na ala residencial do palácio, no Morumbi. O tempo todo informado por Hugo Abreu da movimentação na cidade. Ninguém se arriscava a prever em que poderia dar o ato presidido pelo cardeal Arns. Visitou às 8 da manhã de sábado um centro de Pesquisas da Escola Paulista de Medicina, Instituição de Ensino Federal, IAS 9 fez uma visita oficial à 13 Bienal de São Paulo, com o criador da mostra, Cixilo Matarazzo. Era para ser uma visita de 70 minutos. Segundo o protocolo da presidência, Mas Geisel, acompanhado do sertanista Orlando Villasboas e do indígena Yavalapiti Aritana, acabou passando duas horas na instalação organizada pela FUNAI, com as tribos do Parque do Xingu. À uma da tarde entrou com Paulo Egídio no Salão Nobre do Palácio, onde uma enorme mesa era dividida entre o Verde Oliva das Fardas e o Tropical Inglês Azul Marinho dos empresários que participariam da reunião. Reunião Organizada pelo governador Terminado o encontro, quando todos já se retiravam, o presidente ordenou ao general Edinado que permanecesse. Geisel se despediu de todos e acompanhou Paulo Egídio até a biblioteca da ala residencial do palácio, onde conversaram durante poucos minutos. O cafezinho ainda estava quente nas duas xícaras, quando um ajudante de ordens informou que o general Edinado estava no corredor, aguardando ser chamado. Geisel solicitou que o mandasse entrar. Na biblioteca, Edinado ficou em pé, perfilado com o cap sob o braço. Paulo Egídio polidamente levantou-se para deixar os dois a sós. Também em pé, o presidente mostrou a palma da mão direita ao governador, pedindo a ele que permanecesse. Não, Paulo, disse Geisel. Fique sentado, é melhor que você fique aqui. O presidente parecia querer testemunhas. Com ar de fúria e de dedo em... Richa avançou na jugular do comandante do dois exércitos, chamando-o não pela patente militar, mas pelo prenome. 99. Dias após o assassinato de Herzog, um ato religioso leva entre 8 mil e 10 mil pessoas à Catedral da Sé, em São Paulo. No altar, o cardeal de... Paulo Evaristo Arns e os sabinos Marcelo Ritner e Henri Sobel. Ednardo, você me conhece há muitos anos. Eu não admito, não aceito o que está acontecendo na sua área, aqui em São Paulo. E você se cuide, porque vou tomar providências. Ouça bem, porque estou lhe dando uma. Ordem. Ninguém pode ser preso na área do dois exércitos sem que isso seja. Informado antes ao Gouberi ou Figueiredo, no SNI, ou a mim, pessoalmente. Qualquer prisão política só se efetuará com o nosso conhecimento prévio. Um preso político só será levado ao recinto de um quartel do exército nessas condições. O senhor está me ouvindo? Está entendendo? De crista baixa, o general apenas respondeu, repetindo as palavras, sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Geisel foi seco, pode se retirar. Como se nada de grave tivesse acontecido, Geisel terminou o puxão de orelha em Ednardo e saiu com Paulo Egídio para encerrar a agenda oficial da viagem. Visitou na companhia do governador, Diúgo Abreu, da mulher e da filha Faculdade de Saúde Pública da USP, tocou para Congonhas e às 17h10 embarcou de novo no Boeing presidencial de volta à Brasília. Em poucas horas a notícia do sabão dado pelo presidente da República em Ednardo, na presença do governador do estado, já corria os quartéis de São Paulo. Um policial do Doicode, ao deixar um preso sozinho numa sala, teria feito questão de adverti-lo. Vê lá o que vai fazer, hein? Se aparecer mais um cadáver aqui, os homens fecham a nossa quitanda. A quitanda continuou funcionando normalmente por mais 83 dias. O rugido de Geisel não parece ter desencorajado o general que receberá a descompostura. No dia 16 de janeiro, o comando do Doicode destacou um grupo de agentes para invadir a indústria metal-arte, na Moca, na zona leste da capital paulista, e fazer mais uma prisão. A vítima dessa vez era o prensista alagoano Manuel Fiel Filho, de 49 anos, suspeito de ser militante de base do PCB e de distribuir o voz operária, tabloide editado clandestinamente pelo partidão. Às 10 da noite do dia seguinte, um sábado, um doide d'arte particular passou vagarosamente pela porta da casa de Fiel, na Vila Guarani, zona leste da cidade. De dentro do veículo de luxo, um homem não identificado atirou na calçada um saco de lixo de plástico azul claro e gritou, o Manuel suicidou-se. As roupas dele estão aqui. Segundo a nota oficial do Doicode, Fiel havia se matado utilizando não o cinto, como atribuíram a Herzog, mas enforcando-se com as próprias meias. Além do absurdo de alguém conseguir se enforcar com um par de meias, os presos que viram Fiel chegar ao DOI, afirmaram que ele calçava apenas sandálias havaianas. O governador de São Paulo passou o domingo, dia 18, sem saber de nada. À noite o general Golbery ligou para ele, de Brasília, para lhe dar a notícia do assassinato de Fiel. Na segunda-feira Geisel assinou um ato degolando o general Ednardo Dávila Melo e nomeando para seu lugar o general Dilermando Gomes Monteiro, que já havia sido cogitado para ser ministro do exército do mesmo governo. Para evitar que o vácuo no comando desse tempo, a extrema-direita militar de reagir à humilhação imposta a Ednardo, Geisel nomeou como interino, até a posse de Dilermando, um homem de sua confiança, o general Ariel Paca da Fonseca. A reação militar em São Paulo foi pífia, restrita a uma formalidade. Compreensível apenas para o pequeno grupo que assistia à cerimônia de decapitação de Ednardo. O procedimento de praxe nas Forças Armadas, na transferência de um posto, é que o oficial que se retira pronuncia a frase padrão. Transmita o comando tal ao oficial fulano de tal. Ednardo permaneceu mudo, mas Paca não deixou por isso. Virou-se para o colega demitido e disse. Assuma o comando do dois exércitos em substituição ao general Ednardo Dávila Mello. Permita-me, general, acompanhá-lo até sua viatura. No Palacete da Laguna, no Rio, ao lado do estádio do Maracanã, casarão onde se instalava a matilha da extrema-direita militar, ou a Tigrada, como se tratavam os militares geiselistas, o general Silvio Frota Medrou. Ele e seu chefe de gabinete, o pequenino general de Brigada Augusto Heleno. Que no século XXI viria a ser ministro-chefe do UGSI, no governo Bolsonaro. Ao saber que Geisel o designara para chefia do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército em Brasília, Ednardo entendeu que, segundo o jargão militar, estava sendo transferido para o canil. De chefe da mais forte e importante unidade do Exército, passaria a acomodar batalhões de carimbos e mata-borrões. Preferiu solicitar transferência para a reserva, imediatamente concedida. 100. O operário Manuel Fiel Filho, assassinado no doicó de semanas após Vladimir Herzog, sequestrado por militares, foi devolvido morto à família, sob a alegação de que havia se suicidado, enforcando-se com as próprias meias. Fiel saíra de casa para trabalhar calçando sandálias havaianas. 101. Com o assassinato de Fiel Filho, Geisel vai a São Paulo, demite com humilhação o general Ednardo Dávila Melo, foto, líder da ultradireita, militar, e promete fechar a quitanda. 102. Geisel prometeu fechar a quitanda, mas a matança prosseguia. Em dezembro de 1976 o doicó de executou o chamado Massacre da Lapa, em São Paulo, quando foram mortos os dirigentes do PSDUB Pedro Pomar e Ângelo Arroio. Ninguém mais apareceu enforcado por cintos ou pares de meia na rua Tutoia, mas a quitanda da morte só sairia definitivamente de cena na chamada Chacina da Lapa, ou Massacre da Lapa, que ocorreu em 16 de dezembro de 1976, ainda no governo Geisel. Nesse dia foi executada uma Operação do Exército Brasileiro contra o Comitê Central do PSDUB Velha aderir ao maoísmo que se reunia clandestinamente numa casa da rua Piuxi, no bairro da Lapa, em São Paulo. A ação culminou com a morte de três dos dirigentes do partido. Pedro Pomar e Ângelo Arroio foram mortos no ato. Um terceiro, João Batista Franco Drummond, preso horas antes, foi torturado e morto no doicóde. A fatura da guerra Geisel versus frota só seria definitivamente liquidada em 12 de outubro do ano seguinte, 1977, quando o presidente encerrou a carreira do desafeto demitindo do comando do Ministério do Exército. Nos anos que sucederam ao assassinato de morte de Herzog e Fiel Filho, Geisel desfrutou da fama de militar moderado. Suas reações à morte de Vlado e Manuel e à demissão de Ednardo e Frota contribuíram para incensar sua imagem, aos olhos da história, como um representante da civilização contra a barbárie nos anos de chumbo do Exército Brasileiro. A aura de homem do bem durou pouco e desmeringou em maio de 2018, quando o pesquisador Matias Pector, da Fundação Getúlio Vargas, exumou. O material da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a companhia. O documento gringo, datado de 1974, era cristalino. Em 1 de abril, o presidente Geisel disse ao general Figueiredo que a política deve continuar, mas deve-se tomar muito cuidado para assegurar que apenas subversivos perigosos fossem executados. Duas décadas depois de sua morte, a memória de Geisel caía na vala comum da Tigrada, dos assassinos que o desafiaram. 13. Após passar anos excomungando a classe política. Lula começa a preparar o caminho para criar o PT. Para Lula e os demais ativistas do ABC, mesmo os não comunistas como ele, a ameaça de mais prisões de repressão parecia descartada após a faxina feita por Geisel no 2 Exército. Ele, no entanto, precisava livrar-se de um abacaxi que o azucrinava desde a posse na presidência do sindicato. O problema era Paulo Vidal, o secretário-geral que se comportava como manda-chuva absoluto, como se ainda estivesse sentado na cadeira de presidente. Vidal já tinha deixado Lula, puto da vida, como ele próprio diria, no mês de setembro, quando a Ford anunciou que daria férias coletivas para 235 operários da linha de montagem do automóvel Maverick. Sem consultar Lula, que era contra a decisão da fábrica, Vidal se entendeu com os diretores da Ford e aceitou a proposta sem espernear. O presidente de direito do sindicato deixou claro, numa assembleia que não concordava com a medida, mas esperou a hora adequada para acertar as contas com Vidal. Em setembro de 1976, após o Congresso da Categoria, que era realizado. Bienalmente, nos anos pares, Lula pôs nas ruas a campanha salarial e começou comprando uma briga com a Federação dos Metalúrgicos, presidida pelo Pelego. Argeu, seu colega da malfadada viagem ao Japão. Depois de um duro braço de ferro, Lula e seus companheiros dobraram o Tribunal Superior do Trabalho e conseguiram que aquela corte reconhecesse, pela primeira vez no Brasil, que a Federação não representava os sindicatos, mas apenas os trabalhadores não filiados a instituições trabalhistas. Com a decisão do TST, cada sindicato obtinha autonomia suficiente para dirigir seu próprio destino, sem depender da canga da Federação. Até então, em ato de ofício, os sindicatos eram obrigados a passar uma procuração para a Federação representá-los, entre outros atos, no mais relevante e os dissídios salariais. Lula aproveitou a brecha e escancarou a porta, instituiu, no âmbito do sindicato do ABC, a estabilidade da mulher gestante e do trabalhador menor, em idade de alistamento militar, e o pagamento das ausências do pessoal que prestava exames escolares. Não era uma revolução, mas eram ganhos objetivos, havia muito tempo reivindicados pela peão usada. O mais importante, a longo prazo, era livrar-se da tutela da Federação. E foi também no começo do ano que Lula escolheu o momento para dar o cheque mate e se livrar de Paulo Vidal. De novo o tabuleiro da disputa foi a Ford. A empresa invocara a crise econômica pós-milagre, para propor férias coletivas a seus trabalhadores. Mas, habituada às negociações cordiais com Paulo Vidal, acertaram os detalhes com ele, que não apenas acatou, mas tornou a decisão pública numa entrevista à imprensa. Lula encrencou e disse que a proposta só teria valor se fosse aprovada por uma assembleia sindical. Esperta, a diretoria da Ford fingiu aceitar a exigência, com uma. Condição. Que a assembleia fosse realizada dentro da empresa. Vidal, hein? Entrevista. Topou a contraproposta. Lula anunciou, também pelos jornais, que a assembleia só tinha um valor quando realizadas dentro do sindicato, e que assim seria no caso da Ford. No dia seguinte apareceram em dois jornais declarações contraditórias. Como tinha assegurados entre sete e oito votos, dos nove da direção executiva do sindicato. Lula reuniu a diretoria e anunciou para quem quisesse ouvir o golpe mortal no antecessor. A partir de hoje só o presidente está autorizado a dar entrevistas e declarações públicas sobre assuntos ligados à categoria. Quando ele estiver ausente, fala o vice-presidente, o Rubão, Rubens Teodoro de Arruda. Na ausência do presidente e do vice, fala o secretário-geral. O que não pode é cada um dar uma entrevista diferente a respeito do mesmo assunto. Vai parecer que estamos divididos. Os comunistas que orbitavam no entorno do sindicato diziam que Lula havia finalmente baixado o centralismo democrático à linha dura. Na memória dele, aquela reunião representou sua verdadeira independência política. Mas o último prego na tampa do caixão do Vidal sindicalista foi batido meses depois, quando convenceram a disputar uma cadeira na Câmara dos Vereadores de São Bernardo pelo MEB, um dos dois únicos. Partidos legais no país, o outro era a Arena, que apoiava a ditadura. Mesmo entendendo que se tratava de um chega pra lá, a sugestão poderia ser vantajosa, não parecia um enterro de luxo. Nas eleições anteriores, hein? 1974, o MEB dera uma sua histórica na ditadura, ao eleger 16 senadores, de 22 vagas em disputa, e conseguir 44% da Câmara Federal. Analistas políticos afirmavam que as eleições daquele ano tinham se convertido no ponto de inflexão do regime militar. A operação acabou sendo um bom negócio para Vidal, que ficou em terceiro lugar entre os mais votados, perdendo apenas para Aron Galante, também do MEB e futuro prefeito da cidade, e Walter de Marche, da Arena, político que era nome de rua e membro de uma das mais conhecidas e tradicionais famílias. Do ABC. Livre da sombra de Vidal, Lula pôde, finalmente, pôr em prática o que a imprensa já batizara de novo sindicalismo. Começou com uma mudança nos festejos do Dia do Trabalho. Em vez de celebrar o 1º de maio com quermesses e atividades recreativas, iniciou as comemorações um mês antes, com sessões de cinema e peças de teatro, tudo seguido de debates e discussões sobre a temática exibida. Todos os assuntos que diziam respeito aos trabalhadores e seus direitos eram motivo para rornadas de debates, sempre com convidados de fora. A audiência era garantida pelos alunos do supletivo criado por Lula havia três anos, que contava com 900 estudantes matriculados, que por lá passavam todos os dias. Diferentemente dos cursos equivalentes que se multiplicavam a centenas pelo país, nos quais a maioria estava interessada apenas em obter o certificado para se habilitar a disputar uma vaga na universidade, os chamados pagou. Passou o supletivo do sindicato e impunha uma exigência adicional. Para obter o certificado de frequência o aluno tinha, todo santo dia, que é assistir a 45 minutos de aulas de política e atividade sindical. No dia 1 de junho, o presidente Geisel desembarcou em São Paulo para inaugurar uma fábrica de tratores da Ford em São Bernardo do Campo. A presença de um presidente com fama de nacionalista na inauguração de uma unidade de indústria multinacional se explicava pela relevância do projeto. Edificada num terreno de 70 mil metros quadrados, a fábrica ocupava 16 500 metros de área construída. O investimento de US Cifrão 41 milhões, cerca de reais um bilhão em 2021, com capacidade de produção de 20 mil tratores por ano. O geralmente casmugo Ernesto Geisel parecia sorridente, cercado por autoridades que incluíam os ministros Severo Gomes, da indústria e comércio, e Alisson Paulinelli, da agricultura, o governador Paulo Egídio, o general Dilermando Gomes Monteiro, o embaixador dos Estados Unidos, John Hill Crimes, vários empresários e uma horda de escoltas que zelavam pela segurança de tantos figurões. Geiselistas diriam depois que o presidente celebrava algo que poucos ali talvez soubessem. Antes de deixar Brasília, encarregar o general Golbery, chefe da Casa Civil, de informar a família Civita, proprietária da editora Abril, que a partir do dia seguinte, dia 2, estava suspensa a censura prévia à revista Veja. O último veículo da grande imprensa a se ver livre da presença permanente de um sensor. A ousada e indomável imprensa independente ou nanica, como os tabloides Movimento Pasquim e opinião, continuaria sob o tacão dos militares. Perdido entre os convidados, peixe fora d'água, Lula se exprimia para chegar até o presidente. Ele deixará o sindicato com uma promessa a seus diretores, entregar pessoalmente a Geisel uma carta oficial com reivindicações e denúncias dos metalúrgicos do ABC. Quando viu que sozinho não romperia a barreira de seguranças, pediu ajuda a Paulo Egídio. Governador, eu vi entregar um documento ao presidente Geisel, mas não dá nem pra chegar perto dele. Tem tanto sujeito aí dando cotovelada que não dá. Paulo Egídio respondeu, venha comigo. Puxou Lula pelo braço, abriu caminho e aproximou-se de Geisel. Presidente, este aqui é o mais importante dirigente sindical do país. Eu estive na festa da posse dele, tinha 30 mil pessoas. Ele trouxe uma correspondência para o senhor. Segundo Lula, Geisel nem abriu o envelope. Juntou a outro, que também não abrirá, recebido do embaixador americano, uma carta. Pessoal de Henry Ford II, dono da multinacional desde 1945, e entregou-os a um ajudante de ordens. Ao voltar ao sindicato, Lula prestou contas a seus companheiros. Nem sei se ele vai ler, mas eu entreguei. Estou aliviado. Mesmo que Geisel não lesse, Lula achava que o esforço seria compensado. Pelo menos ganharei manchete do Jornal do Brasil do dia seguinte. Não ganhou nem manchete nem referência a seu nome. O único e anônimo registro de seu rápido encontro com Geisel ocupou o pé do último parágrafo da cobertura da visita do presidente a São Bernardo. O memorial entregue pelos metalúrgicos de São Paulo ao presidente Geisel defende, além da revisão do salário mínimo, o reexame dos salários devidos às categorias profissionais qualificadas e sindicalmente organizadas. A contratação coletiva também foi destacada, bem como a reforma da CLT, diria o JAB do dia 2 de junho. 103. Nas eleições parlamentares de 1974, os governadores eram nomeados. A população dá o troco nas urnas e surra a ditadura de norte a. Sul. Dos 22 cargos de senador em disputa, o MEB elegeu 16. O entusiasmo de Geisel com a inauguração de uma fábrica de tratores mais parecia uma injeção de álcool canforado numa economia moribunda. O estrago provocado pela crise do petróleo, até em países ricos, tornará-se corrosivo em nações de economia frágil, como o Brasil. De pouco mais de o S. Cifrão 10 em 1973. O preço do barril de petróleo pulou para o S. Cifrão 110 em 1979. Para conter artificialmente a inflação nos anos do milagre econômico, a Petrobras represar os preços da gasolina e do diesel. E agora obrigava o governo a engatar uma dolorosa marcha ré. Como medidas estruturais criou-se o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, para a produção de combustível vegetal, e investiu-se pesado na construção, em parceria com o Paraguai, da usina de Taipu, a segunda maior do mundo. A decisão de implantar o Programa de Usinas Nucleares em Angra dos Reis, com custo previsto de US Cifrão 8,4 bilhões, gerou uma guerra de morte entre a Norte. Americana Vestingose e Alemã Simensku, que seria a vencedora da licitação internacional. A massa de propaganda oficial, destinada a convencer a população de que a ditadura estava conseguindo superar a dependência do Brasil no setor energético, não convencia ninguém. Uma coisa eram os caros e intermináveis anúncios na TV, nos jornais e nas revistas. Outra era o dia-a-dia dos brasileiros, cuja vida se tornava cada vez mais cara e difícil. Além do preço estratosférico, os combustíveis consumidos pela população nas bombas foram submetidos a limitações rigorosas. A venda da gasolina nos fins de semana foi proibida. A velocidade máxima dos veículos, mesmo nas autoestradas, foi reduzida de 120 para 80 quilômetros por hora. Os boatos frequentes de aumento nos preços dos combustíveis formavam filas imensas por todo o país. Um ingrediente adicional agravaria a situação econômica, a proverbial megalomania brasileira. O melhor exemplo desse traço ocorreu um ano, antes da visita de Geisel à fábrica de tratores da Ford. Em meados de 1975, o presidente da República tiver um encontro com o patrão de Lula, Paulo Vilares, dono da mega-indústria com plantas espalhadas por todo o estado de São Paulo. Além de fabricar os gigantescos motores de navios, que faziam tremer os alicerces das casas do ABC, a Vilares Metals liderava. O mercado de aços especiais de alta liga na América Latina, era a maior fornecedora da região de aços ferramentas, aços rápidos, barras para aço inoxidável, ligas especiais e peças forjadas de grande porte, e um dos dois principais fornecedores do mundo de aços válvulas. Produzia ainda para consumo interno e exportação vagões de metrô. E a empresa tinha uma característica que fazia brilhar os olhos da geração de militares nacionalistas, da qual Geisel era um dos derradeiros espécimes. Tratava-se de uma empresa integralmente brasileira. O encontro de Geisel com Paulo Vilares deu-se durante a inauguração da Estação Jabaquara do metrô de São Paulo. O presidente da República aproximou-se do industrial para uma conversa curta e objetiva, como era de seu costume. Além de vagões de metrô, a empresa do senhor também produz locomotivas? Não, presidente. Fabricamos muitas coisas, até fábricas, mas não produzimos locomotivas. E por que não? Por falta de mercado. A competitividade internacional é muito grande. As locomotivas que rodam pelo Brasil, por exemplo, são majoritariamente importadas, quase todas da americana General Motors. Para enfrentar essas gigantes transnacionais precisaríamos, além de mercado, de financiamentos. Não estamos nos queixando, a Vilares tem planos de investir muito daqui pra frente, e aí quem sabe. Mas, de quanto é esse muito? Digamos, algo como, 10 milhões de dólares. O quê? Vilares imaginou que o espanto do presidente ia encerrar a conversa por ali, mas Geisel prosseguiu. Só 10 milhões? Por que tão pouco? Conforme deixou registrado no livro que celebrava os 80 anos da empresa, publicado em 1999. Vilares se surpreendeu com a surpresa provocada no presidente e argumentou, de maneira racional e lógica bem, presidente. No negócio como a indústria de bens de capital, que envolve números e riscos tão altos, não se pode investir sem ter certeza quanto ao mercado. Praticamente só se investe depois de ter os pedidos. Geisel emendou sem pensar duas vezes. E se eu garantir que vocês vão ter os pedidos? Nesse caso vocês estão dispostos a investir muito mais? Vilares respondeu com a mesma presteza, sem dúvida presidente. Geisel chamou Marcos Pereira Viana, presidente do BNID, depois rebatizado com um S final, de social. Determinou que ele agendasse uma reunião urgente com Vilares e encerrou o encontro com um aperto de mão de US Cifrão 100 milhões, dez vezes o valor inicial imaginado pelo industrial para financiar a ampliação da empresa. Em contrapartida ao empréstimo, o governo federal se comprometia a adquirir da futura fábrica nada menos que 100 locomotivas por ano. O investimento começou nos US Cifrão 100 milhões prometidos por Geisel, saltou para US Cifrão 450 milhões, terminou batendo no teto de US Cifrão 650 milhões. Nada mal para um industrial que abrirá a conversa com irrisórios US Cifrão 10 milhões. E a promessa de encomenda das locomotivas deu um salto tríplice. Com a fábrica já construída na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, o governo garantiu a compra não de 100, mas de 300 locomotivas por ano. O tempo, a dinâmica do capitalismo e a instabilidade dos governos. Brasileiros revelaram que um aperto de mão não produz uma fábrica de locomotivas. Primeiro porque o projeto deveria ser precedido da construção de uma usina siderúrgica de aços especiais que estaria entre as cinco maiores do mundo. E a dinheirama prometida pelo BNID não era integralmente nacional. Dependia de empréstimos estrangeiros com o aval do governo brasileiro. O que levou Paulo Vilares a se engalfinhar com o poderoso político norte-americano Robert M. Senamara, então presidente do Banco Mundial. O mesmo que mandara incendiar o Vietnã, como secretário da defesa do governo Lyndon Johnson. A história da aventura da Vilares. Versus BNID versus Banco Mundial mereceria um livro, mas terminou sem. Happy End. Mudou o governo brasileiro e o 2 PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, de Geisel, criado para estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia, foi parar nas gavetas da burocracia. Das 300 locomotivas anuais que a Vilares se preparou para fabricar, o governo acabou adquirindo apenas 70. Em 30 anos de empreendimentos coroados de êxito, Paulo Vilares encarou a primeira. Grande derrota. Desistiu do negócio de locomotivas, fechou e vendeu a fábrica de Araraquara. O rombo aberto no casco da empresa pelo bem-intencionado, mais fracassado projeto de Geisel não afetaria a vida de Lula. A empresa manteve sua produção normal, e os salários dos sindicalistas que trabalharam na fábrica permaneceram intactos. A salvo da trombada que os Vilares tinham recebido do governo, Lula dedicava suas energias a dois projetos. A velha luta pela reposição salarial, fruto da rapina de Delfim Neto, e o estreitamento ainda maior das relações do sindicato com a base. Nada de grandes teorias, mas coisa de gastar sola de sapato nas portas de fábricas. Foi numa dessas panfletagens, realizada com outros diretores na porta da Brastemp, subsidiária brasileira da gigante americana de eletrodomésticos Whirlpool, que ele foi visto por um jovem operário de uns 20 anos e aparência asiática, que chegava para o trabalho conversando. Fiado com um colega de linha de montagem. Ao dar com o barbudo. Distribuindo folhetos às cinco e meia da madrugada. O frezador Paulo Okamoto reconheceu a figura que se habituara a ver nas fotos de jornais e entrevistas na televisão. Puta merda, esse cara não é o Lula, presidente do sindicato? Parece que sim, acho que é ele mesmo. Cara, como é que pode? Um sujeito famoso desses aqui, na porta da fábrica, panfletando a essa hora da manhã. Deixa eu ir lá ver o que esse cara está entregando para peãozada. A surpresa não era apenas quem distribuía os panfletos, mas o conteúdo dos impressos entregues de mão em mão. Lula acredita que aquele foi o grande salto na comunicação sindical. Em vez de gráficos incompreensíveis com estatísticas sobre ganhos das empresas às custas do trabalho operário, nos quais os leitores passavam os olhos, em diagonal, e que depois jogavam fora, o sindicato começou a editar boletins diários com duas páginas de histórias em quadrinhos. Os autores das historietas eram os diretores do sindicato, auxiliados pelo experiente militante Antônio Carlos Félix Nunes, e os artistas eram Laerte, o criador do João Ferrador, e o mineiro Henrique de Souza Filho, o Enfio, que já desfrutava de prestígio nacional, com incursões inclusive nas páginas de cartoons do The New York Times. Mas não foram só as calungas, nome com que Enfio chamava as histórias em quadrinhos, que na porta da Brastemp seduziram o japa. Okamoto, filho de uma brasileira e de Unicei. A rimo de família desde que ficará órfão, aos 14 anos, conseguiu fazer um curso de fresador, e depois de ferramenteiro no Senai. Disciplinado e aplicado, com planos de ser engenheiro, acabou cursando técnica industrial na escola. Pentágono, no ABC, de onde saiu para trabalhar na Volks durante o dia, dedicando as noites aos estudos. Apesar de menor de idade, remunerado com apenas meio salário mínimo, levantava às 4 horas da manhã para entrar às 6 na fábrica. Quando completou 18 anos, idade em que era permitido trabalhar à noite, recebeu da Volks a proposta de fazer o rodízio, 15 dias trabalhando durante o dia e 15 virando à noite na fábrica. A proposta o impediria de estudar à noite. E foi o sindicato que o orientou. Com o currículo que tinha, não precisava se submeter ao regime imposto pela Volks. Ao contrário, poderia conseguir um emprego melhor. O novo trabalho, onde ganharia ainda mais que na Volkswagen, seria exatamente na Brastemp, em cuja porta ficou conhecendo o barbudo que fazia panfletagens. Daquele encontro fortuito nasceu a amizade que uniria. Os dois para sempre. Paulo Okamoto se juntou a Lula no PT, de cujo diretório paulista seria presidente, na CUT, no Instituto Lula e no governo federal. Descreto e pouco dado a holofotes e ao noticiário, o único cargo que ocupou, quando Lula se elegeu presidente, foi no terceiro escalão do governo, como presidente do Sebrae, e mesmo assim porque o amigo quase o obrigou a aceitar. 104. Um dos mais criativos e populares cartunistas do Brasil, o mineiro em fio adere à luta contra o regime e faz cartazes para o movimento feminista, para as greves, para a campanha proanistia e pelas diretas já. O ano de 1977, do ponto de vista de ganhos materiais, foi pífio e medíocre. Até o mês de agosto Lula batalhou pela reposição dos 34,1%, mas acabou sendo derrotado. Politicamente, no entanto, foi o alicerce para os anos carbonários de 1978 e 1979. A categoria já tinha decidido cortar as amarras com os intermediários, governo e tribunais trabalhistas, e a organização sindical foi sendo cimentada aos poucos, fábrica por fábrica. Era na Volks, na Scania, na Ford, e até indústrias com pouca gente e menor capacidade de pressão sobre os patrões. Em vez de tratar com a burocracia sindical herdada dos tempos de Vargas, Lula passou a ter descretos encontros pessoais com os pesos pesados do PIB brasileiro, como Cláudio Bardella, Paulo Francine, Einar Koch e José Mindlin o mesmo. Mindlin que nas torturas do Doikod forçavam Vladimir Herzog a denunciar como comunista. De acordo com o linguajar da época, Lula estava se convertendo num personagem pop. Enfrentando de um lado a oposição de extrema-direita militar, Geisel arrastava seu projeto de abertura lenta, gradual e segura, enquanto o de outro. A sociedade começava a se organizar em movimentos populares contra a ditadura, reivindicando, entre outras conquistas, eleições diretas em todos os níveis e a anistia ampla, geral e irrestrita. A mão que balançava, cuidadosamente, o berço da democracia, era a do piauiense Petrônio Portela, presidente do Senado, e homem de confiança dos dois generais, aberturistas, Geisel e seu sucessor João Figueiredo. Se Geisel encontrava obstáculos a seu vago projeto de redemocratizar o Brasil, Lula também tinha ossos a roer do lado de cá. Quando o habilidoso e escorregadio senador Petrônio Portela, apelidado, estrela civil da ditadura militar, pôs-se a convidar oposicionistas para encontros informais, e sem nenhum compromisso a garantia de abrir o que quer que fosse, incluiu, naturalmente, o nome de Lula. O sindicalista topou, desde que pudesse levar um rol de reivindicações, mas encontrou obstáculos entre seus próprios companheiros. Como havia gente de quase todas as tendências à sua volta, cada um defendia uma posição diferente. E Lula sabia da fauna política que o cercava. Tinha companheiros ligados à igreja, e tinha gente ligada à AP, à Ação Popular, tinha organização que eu nem conhecia. O Alemãozinho, por exemplo, era de alguma organização, o Osmarzinho era de outra, o Wagner Lino era do partidão. Toda assembleia, toda reunião tinha alguém de oposição. Aguardado por toda a imprensa que cobria o Congresso, o encontro de Lula com o senador Portela chamou atenção, porque o sindicalista, contrapondo a formalidade do terno azul marinho do presidente do Senado, passou todo o encontro com um paletó de brim pendurado no braço, contrastando com a calça preta que usava. Encerrada a audiência a portas fechadas, o jornalista Hélio Doyle, da revista Veja que embora fosse. Dirigente da Ala Vermelha, organização clandestina de resistência à ditadura, era confidente de Portela, saiu para comer carne de sol no restaurante Maloca Querida, com os sindicalistas que acompanhavam Lula, entre eles Jacob Itar, Olívio Dutra, João Paulo Vasconcelos e Arnaldo Gonçalves. À exceção de Gonçalves, militante do partidão, ali estava o que viria a ser, em 1980, o estado maior do futuro partido dos trabalhadores. A curiosidade de Doyle nem era tanto pelo conchavo no Senado, disso ele saberia depois, conversando com Portela. Mas pelo deselegante paletó de brim que Lula carregara no braço durante todo o encontro sem vesti-lo uma só vez. Não se tratava, como podia parecer, de um pião mal vestido afrontando o engomado representante do regime, como Lula esclareceu. Quando embarcávamos para Brasília, me avisaram que no Congresso só era possível entrar usando paletó e gravata. Alguém me emprestou um. Paletó. Mas ao chegar aqui descobri que ele não me servia, era curto e apertado demais. Para não passar vergonha, preferi carregá-lo na mão. Mais que com sua audiência com o padrinho civil da distensão política de Geisel, Lula voltaria a Brasília várias vezes, nos meses seguintes. E sempre encerrava suas viagens encafifado com uma constatação espantosa. Entre os 430 congressistas existentes na época, 364 deputados federais e 66 senadores, havia apenas dois trabalhadores, ambos deputados federais por São Paulo. Os dois citados por Lula eram Aurélio Pérez, o ferramenteiro da fábrica de bicicletas Calói, formado em filosofia e com grande atividade na pastoral operária, ligada às comunidades eclesiais de base, SEBS, da Igreja Católica. Preso e torturado pelo DOI-CODE em 1974, tornou-se coordenador do Movimento do Custo de Vida na capital paulista. O outro era Benedito Marcílio, metalúrgico de Santo André que se elegera, como Pérez pelo Movimento Democrático Brasileiro, MEB. O espanto acarretado em Lula pela baixíssima, quase inexistente representatividade de trabalhadores no parlamento, teria um significado transformador em sua vida política. Até então ele alardeava nas entrevistas e assembleias que não gostava de política, e não gosto de quem gosta de política. E isso valia para todo mundo que não fosse trabalhador. O bordão, que corria no ABC e nos movimentos políticos, atribuído a Lula, era curto e grosso. Lugar de estudante é na escola, de padre, na igreja. E se alguém quiser criar um partido de trabalhadores, tem que usar macacão. Um verdadeiro frenesi tomou conta da esquerda quando circulou nos camp da USP, da PUC e das universidades federais a informação de que Lula começava a flertar com a política convencional. Sobretudo entre os estudantes que pareciam provocar lhe urticária. O sujeito aparece aqui no sindicato querendo fazer tarefas repetia, gargalhando, e eu, antes de perguntar a profissão, olhava a palma da mão. Não tinha erro. Mão lisinha, sem calo, só podia ser trotskista, que ele sempre pronunciou trotskista. A insistência de Lula em se referir aos trotskistas infiltrados no grupo, que daria luz ao PT, se deve menos à real importância política de que o grupo desfrutava, e mais à sua indiscutível capacidade de fazer barulho. No efervescente movimento estudantil brasileiro proliferavam os seguidores de Liel Davidovich Brunstein, o Trotsky, criador do Exército Vermelho da. O RSS, a quem Stalin perseguiu por todo o planeta, e foi morto no exílio mexicano, em 1940, com um golpe de picareta na cabeça. Assestado pelo comunista espanhol Ramon Mercader Del Rio a mando do chefão soviético. Da meríade de correntes trotskistas que vagavam pela política brasileira, pelo menos três tinham alguma representatividade entre estudantes e intelectuais. Os lambertistas, seguidores da corrente criada pelo francês Pierre Lambert, os posadistas, do argentino Juan Posadas, e os mandelistas, da corrente criada pelo belga Ernest Mandel. Havia outras, muitas outras, mas as três eram as mais populares. Fernando Henrique Cardoso, tempos depois, revelou que passou a ser taxado de trotskista, por ter sido fotografado ao fazer. A gentileza de ter carregado a mala da mulher de Ernest Mandel, no aeroporto da cidade do México. Passadas várias décadas daquele momento, Lula daria gargalhadas ao se lembrar do curto período em que teve apoio quase unânime da grande imprensa. Os jornais e a televisão adoravam quando eu falava, não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. A imprensa adorava. Finalmente um operário puro. Finalmente alguém que não quer o poder. Finalmente alguém que não está ligado ao Partido Comunista. Era uma verdadeira idolatria. Os jornais talvez não tivessem percebido que a visita a Petrônio Portela, e o espanto de ver tão poucos trabalhadores no Congresso não saiam de sua cabeça. A ideia de juntar num partido apenas trabalhadores, sem patrões nem políticos profissionais, continuava comichando. Os últimos anos da década de 1970 no Brasil foram tão efervescentes que não sobrava tempo para que Lula se dedicasse a nenhuma atividade. Além da ideia de montar o partido, ele pilotava uma greve atrás da outra. Segundo suas próprias palavras, em depoimento ao Tino Dantas, naquele período não houve uma semana sem greve. Fazíamos duas, três greves por semana. Era greve por qualquer coisa, deu a louca no mundo. A diretoria meteu na cabeça que era uma boa. Patrão gritava, peão parava. O sindicato resolveu, em 1978, comprar essa briga. Veja que o cerne da questão começa exatamente aí. Nenhum diretor do sindicato vai produzir mais. Vamos andar dentro da fábrica e fazer. Sindicalismo. A Mercedes-Benz tentou mandar dois diretores embora por. Causa disso. Nós fizemos um boletim dizendo para a peão usada que a empresa queria demitir dois companheiros porque estavam representando a categoria. Se mandar embora hoje, amanhã todo mundo para. A Mercedes voltou atrás. Durante muitos anos, sobretudo depois da ameaça do Y5, que pairava sobre todas as cabeças, falar em greve era pecado mortal. Lula lembra que em 1974, quando ainda era primeiro secretário do sindicato, um grupo de trabalhadores da Ford o procurou sugerindo parar a ferramentaria da fábrica. Inseguro, chamou um companheiro de diretoria mais experiente para compartilhar a decisão. A contribuição do colega foi aterradora. É proibido fazer greve. Quem fizer é preso e torturado. Eles te amarram numa cadeira, te deixam com o ânus aberto, enfiam o gargalo de uma garrafa e quebram o fundo para queimar seu intestino. E ainda enfiam um ratinho lá dentro. Diante de tamanho terrorismo, só um doido se arriscaria a cruzar os braços dentro de uma fábrica. Os mais otimistas diziam que a punição mínima para o grevista era o xadrez. Segundo Lula, depois de 1978, a gente mudou o tom da coisa. Olha, não tem cadeia em que caiba todo mundo. Se um sozinho fizer. Greve ele se arrebenta. Mas se todo mundo fizer greve, eles não têm como ferrar a gente. 105. Depois de esconjurar a política tradicional, Lula entra no jogo e é obrigado a lidar, de um lado, com o líder da ditadura no Senado, Petrônio. Portela. 106. E do outro, com os trotskistas que se espalhavam por tendências mandelistas, morenistas, lambertistas e posadistas. Parecia discurso de candidato em palanque eleitoral, mas o tal do novo sindicalismo tinha mesmo esvormado o medo que sufocara por tantos anos. Os trabalhadores da região do ABC. A melhor prova de que não se tratava de uma retórica palavrosa foi dada entre abril e maio de 1978, quando dois operários, sim, somente dois, Gilson Correia de Menezes e Severino Alves da Silva, resolveram peitar a centenária indústria sueca Saab Scania, líder mundial na fabricação de caminhões pesados, ônibus, motores industriais e marítimos. Como a inflação oficial do ano havia sido de 39,9%, o aumento salarial a ser concedido pela empresa era esse, nem 1% a mais ou a menos, membros de uma diretoria do sindicato que jamais participará de uma greve, e que for empoçada apenas 18 dias antes. Gilson e Severino passavam os dias na fábrica parando de máquina em máquina, matracando no ouvido dos colegas o mesmo bordão. Estamos pedindo 3% de aumento real, acima dos 39,9% oficiais. Se não derem os 3%, vamos parar. Já sabe, né, porra? Ou 3% ou paramos a fábrica. A pregação dos dois acabou chegando aos ouvidos não só dos trabalhadores, mas também do diretor da Scania, o sueco Inge Lunerdal, que chamou ambos para uma conversa reservada, na qual, depois de muita negociação, Lunerdal se curvou à exigência, desde que a concessão não fosse alardeada pelo ABC como uma derrota da fábrica. No dia certo, 10 de maio, o salário foi pago aos trabalhadores, sem os 3% adicionais acertados entre os dois diretores do sindicato e a direção da Scania. A notícia que correu na fábrica foi a de que Lunerdal levará uma dura do delegado regional do trabalho. Se desse um tostão de aumento acima dos 39,9% oficiais, a Scania seria submetida a pesadas multas e punições pelo governo. No dia seguinte, Gilson e Severino apareceram no sindicato para comunicar a decisão a Lula. Companheiro, vamos parar a Scania amanhã. A notícia pareceu tão delirante que Lula não levou a sério o que ouvia. Os dois repetiram. Ficou acertado que acima do índice de inflação eles pagariam mais 3% para todo mundo. Hoje saiu o lerite e vieram apenas os 39,9% da inflação. Nós cansamos de avisar. Ou pagavam mais 3% ou a gente parava. E vamos parar amanhã. Pararam. Para surpresa de Lula, dos demais sindicalistas da direção da empresa e do delegado regional do trabalho, Vinícius Ferraz Torres, Gilson e Severino, praticamente sojinhos, pararam os 3 mil operários da Scania. O delegado do trabalho insinuou uma ameaça. O melhor é vocês voltarem a trabalhar. O país precisa de muita produtividade. A reação de um peão fez o doutor dar meia volta. A gente não vai voltar. E quem encher o saco vai apanhar. Apesar de batizado pela imprensa de novo sindicalismo, o movimento estava nascendo no chão de fábrica, e não dentro do sindicato. Das 9 às 11 da manhã, um ou dois diretores ficavam na sede, para qualquer emergência, além dos burocratas que cuidavam da parte assistencial. A verdadeira atividade acontecia nas portas ou dentro das empresas. O horário de almoço, que variava entre 60 e 90 minutos, dependendo da fábrica, era usado para mini-assembleias. Se juntassem um grupo maior de trabalhadores, os diretores subiam nas mesas e metiam um discurso. A tática foi se multiplicando, ganhando força, até que os gerentes já não conseguiam conter a agitação. Se um chefe proibia um diretor do sindicato de falar dentro da sessão dele, o cara entrava na marran. O negócio foi ficando incontrolável, Lula se recorda. Se a coisa continuasse daquele jeito, em um ano a gente estaria controlando as fábricas. Fomos ganhando força, todo mundo conquistando liberdade de atuação dentro das empresas. E isso não só nas fábricas de fundo de quintal, mas até nas gigantes, como a Mercedes e a Scania. Uma linha de montagem era subitamente paralisada, o diretor do sindicato trepava em cima de uma bancada e discursava no meio da sessão. O setor parava durante 10, 15 minutos, o pessoal ouvia o sindicalista, recebia um gibizinho de duas páginas desenhado por Enfio ou Laerte, e em seguida as máquinas voltavam a rodar. Não eram greves nem interrupções de expedientes inteiros, mas só pregação sobre salários, condições de trabalho e direitos que as empresas se recusavam a cumprir. A palavra de ordem lugar de diretor não é no sindicato, mas na fábrica virou um refrão. Desde as célebres greves de 1968 em Contagem, em Minas Gerais, e em Osasco, em São Paulo, esta liderada pelo jovem metalúrgico de 20 anos. José Ibrahim, ligado à clandestina Organização Armada VTR, vanguarda popular revolucionária, quando foram presos mais de 400 trabalhadores. As agitações nas portas das fábricas tinham praticamente desaparecido. Lula se lembra de ter liderado seu primeiro piquete em 1978, na Resil, uma fábrica de autopeças de diadema, onde só trabalhavam mulheres. Umas 500, aproximadamente. Confiantes em que elas não tinham experiência nem teriam coragem para enfrentar os patrões, muitas eram meninas de pouco mais de 16 anos. Os donos da Resil achatavam salários e descumpriam obrigações trabalhistas sem medo de reações. Convocada a greve, o sindicato, para estimular as adesões, raspava o que Havia no caixa servindo no salão de reuniões caixas e caixas de lanches. A ausência de uma cantina, ou um bom restaurante na fábrica, era uma das queixas das operárias. Aproveitando a crise de desemprego que se alastrava pelo ABC, a metalúrgica aplicou o que imaginava ser o golpe de mestre. Anunciou em toda a região que estava contratando mulheres para substituírem as grevistas, com salários ainda mais reduzidos do que pagava antes. Ao perceber a tramoia montada pela Resil, Lula convocou uma assembleia propondo que se impedissem as novas contratadas de ocupar, a salário-vil, as centenas de vagas de grevistas que tinham conseguido parar a produção. Para evitar a palavra pequete, que era associada a conflitos com os patrões, ele sugeriu que as grevistas fizessem uma corrente para frente, a favor do trabalho digno e do salário justo. Na véspera da ação, um grupo rastreou o terreno da fábrica e identificou os pontos por onde as pessoas entravam e saíam. Às 5 horas da madrugada seguinte, todos os locais de acesso estavam preenchidos por centenas de trabalhadoras, não de pé, ou em atitude agressiva, mas sentadas no chão, de braço dado, formando uma corrente humana. Às 6 e meia da manhã apareceram as viaturas pintadas de preto e branco do DOPS. Um tiro armado já chegou avisando. Podem se levantar e abrir a passagem, senão vamos chamar o batalhão de choque da polícia militar. Para espanto geral, principalmente da polícia, elas não se intimidaram. Sem sair do lugar, uma garota respondeu. Pode chamar pelotão de choque, o pelotão do que você quiser, daqui a gente não vai sair. Algumas faziam charme para os policiais, dizendo coisas como, puxa, você é um cara tão simpático, vai ter coragem de agredir a gente? Lula identificou entre as mais enérgicas uma ativista da Convergência Socialista. Um dos muitos grupos trotskistas que atuavam no ABC, e pediu a ela que caísse fora da corrente humana, same daqui que você só vai atrapalhar. Se a polícia te pega, vão dizer que é a Convergência que está fazendo a greve. Às sete horas um carro particular tentou furar a corrente. As mulheres não saíram do lugar, e o passageiro avisou, sou o dono da fábrica, tenho que entrar. Uma das trabalhadoras o enfrentou, hoje não entra nem o dono. Ou dá o que queremos ou não entra nem o dono. Depois de muita confusão, bate-boca e chutes no automóvel, o homem percebeu que o melhor era negociar. Lula e Djalma Bom entraram, permaneceram algumas horas dentro da fábrica, e só saíram de lá com uma proposta de negociação, precedida da ordem de pagamento do salário de todas as trabalhadoras, que já estava atrasado fazia algumas semanas. Não era apenas a profusão de greves e paralisações que amargava o fígado da ditadura naquele ano, de 1978. Desde 1975, se multiplicavam pelo país os Comitês de Defesa da Anistia. Criado pela assistente social Teresinha Zerbini, casada com o general Euriel de Jesus Zerbini, caçado pelo golpe de 1964, o movimento adquiriu força durante as eleições. Municipais de 1976. Em 1978 o CBA, Comitê Brasileiro pela Anistia, na época presidido pelo jovem advogado de presos políticos Luiz Eduardo Grinhalg, tinha sedes em dezenas de capitais do país e em grandes cidades do exterior, onde se exilavam brasileiros perseguidos pelo regime. Atuava em sindicatos e no movimento estudantil, e chegou ao clímax, para iracundia da ditadura, muito especialmente do general Geisel, quando ganhou como madrinha informal a primeira-dama dos Estados Unidos, Rosalind Carter, casada com o presidente democrata Jimmy Carter. Os raros representantes do governo que aceitavam tratar do assunto eram objetivos, na remota hipótese de se aprovar alguma anistia. Ela só permitiria que retornassem ao Brasil os subversivos que viviam no exílio ou que aqui cumpriam pena. Punição a agentes do governo, a torturadores e acusados de violência contra presos políticos nem pensar. 107 – O movimento pela anistia que arrebataria o Brasil juntando todas as tendências que lutavam contra o fim da ditadura militar começou modestamente como uma iniciativa apenas das mulheres. 108 – A primeira e mais expressiva liderança pela anistia foi a paulista, Terezinha de Jesus Zerbini, uma suave e ativa assistente social. Ela própria tinha vivido em casa as perseguições do regime, seu marido o general. Euriel de Jesus Zerbini havia sido um dos militares caçados pela ditadura. 109 – Antes de surgir o novo sindicalismo do ABC, em 1968 os operários de Osasco afrontaram os militares e organizaram a primeira greve desde o golpe paralisando a gigante Cobrasma. A polícia militar reprimiu o movimento com violência e prendeu 400 trabalhadores. 110 – Detesto política e quem gosta de política era uma fase do passado. Em 1978 Lula se ofereceu espontaneamente para fazer no ABC a campanha de Fernando Henrique Cardoso para senador. Quase duas décadas depois eles se enfrentariam duas vezes na disputa pela presidência da República, ambas vencidas por FHC. Sobrevivia ainda um doloroso calo no coturno dos militares. Em novembro de 1978, haveria eleições para governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Os governadores seriam escolhidos indiretamente, pelas assembleias estaduais, na maioria das quais predominavam membros ligados ao regime. E de cada três senadores um não seria eleito, mas indicado pelo presidente da República. Eram os senadores bionicos Mutreta que fazia parte do pacote de abril de 1977, composto de emendas que o general Geisel embutiu na Constituição de 1967 para se prevenir de sovas eleitorais como as que humilharam a ditadura. Nos anos de 1974 e 1976, os resultados finais do pleito de novembro de 1978, na época não havia urnas eletrônicas, e os votos eram registrados e contabilizados à caneta, um por um, não permitiam afirmar que a ditadura militar tinha chegado ao fim. Mas seguramente achava-se nos estertores. O exemplo. Mais visível de que o regime se desmilinguia estava em São Paulo. No mais. Importante e populoso estado do país, o regime militar conseguiu o prodígio de ser derrotado até na escolha do governador. Eleito indiretamente por deputados estaduais do partido oficial, a Arena, dona de franca maioria. Sobre o esquale do MDB, oposição consentida. Embora o candidato da ditadura fosse o banqueiro Laudo Natel, ex-governador e ex-vice-governador do estado, o vencedor foi o milionário Paulo Maluf, ex-presidente da Caixa Econômica Federal de São Paulo e ex-prefeito da capital paulista, cargos para os quais não dependeram de um solitário voto popular. O favorito para a única vaga disponível para o Senado, e efetivamente reeleito, era o austero André Franco Montoro, que iniciará a carreira política em 1950, como vereador à Câmara Municipal Paulistana, na mesma legislatura que elegera Jânio Quadros. Democrata cristão histórico, foi deputado estadual em 1954 e três vezes deputado federal em 1958. 1962 e 1966, durante o breve período parlamentarista do Brasil, foi ministro do Trabalho e Previdência Social no gabinete do primeiro-ministro Tancredo Neves, de 8 de setembro de 1961, a 12 de julho de 1962. Ingressou no MED logo após o golpe militar de 1964. Seu principal adversário nas eleições de 1978 era o respeitado advogado, reitor da Universidade Mackenzie e professor universitário Cláudio Lembo. A trajetória e a integridade política de Lembo pareciam fazer dele um peixe fora d'água na presidência paulista do partido que defendia a odiosa ditadura militar. Mas era sobre o terceiro candidato ao Senado que se voltavam os olhos dos formadores de opinião. Uma geringonça jurídica inventada pela ditadura, intitulada sublegenda, permitia que até três candidatos de um mesmo partido disputassem uma só vaga para o Senado. O vencedor assumiria o posto, e o segundo colocado no partido passaria automaticamente a suplência do ganhador. Um mondongo político que instituía a esdrúxula figura do subsenador, ou vice-senador, para atender ao eleitorado de esquerda. O MED montou na garupa da sublegenda e lançou, além da candidatura de Montoro, o prestigiado cientista social Fernando Henrique Cardoso, professor da Sorbonne afastado compulsoriamente da USP pela ditadura. Embora tão virgem em disputas eleitorais quanto Lembo, o respeitado e charmoso acadêmico foi um dos criadores, junto com outros intelectuais perseguidos pelo regime militar, do SEBRAP. Um think-tank que reunia reconhecidos acadêmicos progressistas das mais diversas correntes, muitos deles remanescentes de um jovem grupo de leitura coletiva da obra O Capital, de Karl Marx, no final dos anos 1950. Alvo de organizações de extrema-direita, em setembro de 1976 o SEBRAP fora. Atingido por uma bomba atirada pela AB, Aliança Anticomunista Brasileira, Cardoso preferia, para evitar novas encrencas, manter prudente distância dos envolvidos com a guerrilha, segundo depoimento que deu à Folha, FHC, como ficou conhecido, recebeu com uma só indagação o jovem economista mineiro Vinícius Caldeira Brandt, que saíra da prisão e procurava trabalho. Eu disse, olha, arranjo alguma coisa para você, mas só tenho uma pergunta. Você está ligado a alguma organização armada? Porque se estivesse, não tinha como. Iam estourar o SEBRAP. A pré-candidatura de FHC, a sublegenda do MDED, provocou muxoxoxos no seio do partido. Primeiro pela absoluta falta de traquejo para atividade, o que ele próprio reconheceria em seu livro de memórias. No início minha campanha foi uma comédia de erros. Meus primeiros discursos literalmente fizeram o público dormir, pois eu parecia um professor de sociologia dando aula. Como viverá na Europa, era visto como um intelectual snob e desligado da realidade brasileira. O fato de eu citar autores franceses e ingleses nos meus discursos não ajudava. Numa etapa particularmente desastrosa da campanha, ao ser perguntado sobre o que achava do movimento dos sem-terra no Brasil, respondi com uma aula sobre a distribuição de terras na Inglaterra do século XVI. E permanecia ainda um indisfarçável mal-estar com Montoro, com planos de vir a ser candidato a governador do Estado. E por que não? Presidente da República, quando a ditadura chegasse ao fim, ele alimentava o projeto de ser sozinho, o candidato à reeleição, circunstância em que acumularia uma montanha de votos provavelmente jamais vista nas eleições estaduais. Mas a esquerda do MEB fincou o pé e a chapa acabou. Com Montoro na cabeça e FHC na sublegenda. O grande sucesso da campanha de Cardoso foi a paródia feita por Chico Buarque da Marchinha, A Corda, Maria Bonita. De autoria do cangaceiro Volta Seca e regravada por Ari Cordovil. Os comícios e passeatas de Fernando Henrique eram abertos e encerrados com o popular e provocador versinho. A gente não quer mais cacique, a gente não quer mais feitor, a gente agora tá no pique Fernando Henrique pra senador. Quando as pesquisas de opinião pública começaram a revelar que Cardoso não teria chances de vencer as eleições, FHC terminou em segundo lugar, à frente de Cláudio Lembo, da Arena, os motoristas se vingaram com bom humor, e compuseram outra paródia da mesma marchinha. A gente não tem mais cacife, a gente não tem mais feitor, a gente agora foi a pique. Fernando Henrique é só professor. A novidade política da campanha de Fernando Henrique, no entanto, não era o jingle de Chico Buarque nem a colorida e ruidosa claque de cabos. Eleitorais VIPs como Bruna Lombardi, Eva Vilma, Carlos Zara e Jean Francesco Guarnieri, que sujavam os sapatos de lama quando o Acompanhavam nos palanques e atos públicos. A surpresa foi FHC aparecer fazendo panfletagem eleitoral nas portas das fábricas do ABC guiado pelo mesmo bigodudo que meses antes esconjurava. Publicamente a política e os políticos. Não gosto de política, não gosto de político e não gosto de quem gosta de política. Isso mesmo. Era Lula. O dono do vozeirão que escorraçara candidatos que tentavam fisgar um votinho nas massas que ele atraía para as portas de fábricas e piquetes no ABC. São inúmeras as versões para essa aliança histórica, de 1978. Quase todas muito contraditórias, e só emergiriam depois de abertas as urnas daquelas eleições. Os dois, Lula e Cardoso, tinham sido apresentados pelo sociólogo pernambucano Francisco Chico de Oliveira, um dos colaboradores de FHC no Cebrape. Os resultados foram os esperados. Excluído o senador biônico, o desconhecido advogado Antônio Oswaldo do Amaral Furlan. As urnas revelaram que os militares tinham levado aquilo que os nordestinos chamam de surra de rabo de tatu. Montoro foi eleito com 64% dos votos, contra 18% dados a Fernando Henrique, e 17% a Cláudio Lembo. Ligado à direita mais fisiológica de São Paulo, Maluf esmagou o candidato dos militares, Laudo Natel. Nas eleições parlamentares a lavada não seria diferente. Das 55 cadeiras a que São Paulo tinha direito na Câmara Federal. A Arena só conseguiu eleger 18 deputados, contra 37 do MEB. A distribuição das vagas na Assembleia Legislativa Estadual foi ainda mais humilhante para o regime, que emplacou apenas 26 deputados, menos da metade dos 53 eleitos pelo MEB. 14. Enquanto Lula enfrenta a polícia e o patronato no ABC, Brizola tenta ressuscitar o PTB e leva uma rasteira de... Gouberi. O Brasil de 1979 não começou no dia 1 de janeiro, como determina o calendário gregoriano, mas dois meses e meio depois. No dia 15 de março, o rubicundo general Ernesto Geisel deixou a presidência da República e mudou-se com a mulher e a filha para o recanto dos cinamomos. Em Teresópolis. Belo, elegante e premiado, o Palácio da Alvorada não era a residência oficial dos sonhos de alguns presidentes. Geisel reclamava que o cheiro de gordura da cozinha se espalhava pela casa. Michel Temer, o breve, passou com a família apenas sete dias no Palácio. Eu não conseguia dormir na Alvorada. Desde a primeira noite, revelou o sucessor de Dilma Rousseff. A energia não era boa. Na noite do mesmo 15 de março, os novos inquilinos da presidência, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, e sua mulher, a saliente dona Dulce, preferiram instalar-se na Granja do Torto. Maluf empurrou o tristonho Laudo na tel de volta para seu gabinete no Bradesco, em Osasco. Na Câmara Federal faltaram modestos 5% para que o MD fizesse a maioria. Apesar disso, o partido atulhou a casa com os chamados autênticos. Nome dado pela imprensa aos parlamentares que não aceitavam a condição de oposição consentida pelos militares. Sob uma chuva fina, no fim da tarde de sábado, dia 10 de março, a 900 quilômetros de Brasília, alheios à agitação política que fazia ferver os lobbies dos hotéis da capital da república. Metalúrgicos liderados por Lula haviam erguido as mãos no pátio do Sindicato de São Bernardo, e aprovado em primeira votação, a decisão de parar o parque industrial. Responsável por 10% da riqueza brasileira. Os 20% de diferença que punham trabalhadores de um lado e patrões do outro pareciam insignificantes para tanta encrenca. A proposta dos patrões era de 57% de aumento. Os sindicalistas exigiam 78%. De longe pode-se achar que era muita briga por pouco dinheiro, mas para ter, à distância, alguma noção do que significavam esses números. É importante lembrar que os dados divulgados pelo IPA mostravam que naquele ano, o coeficiente de Gini brasileiro, o medidor de desigualdade de renda entre as classes sociais, era de 0,593. Já que os metalúrgicos se preparavam para um clima de guerra, como anunciara Lula, o mais prudente era submeter a decisão a um número maior de associados. Ele convocou mais uma assembleia, durante a madrugada, e uma terceira, marcada para amanhã de domingo. A surpreendente quantidade de gente que compareceu à assembleia de domingo, era tão grande que o sindicato teve que pedir emprestado ao prefeito de São Bernardo, Tito Costa, sereno advogado da ala progressista. Do MIB, o estádio municipal Marechal Costa e Silva, conhecido apenas como Vila Euclides, com capacidade para receber, nas arquibancadas e no gramado. Algo em torno de 60 mil pessoas. Pedir um espaço com 60 mil lugares para reunir grevistas, em março de 1979, parecia coisa de doidos. Ou de sindicalistas muito presunçosos. Ao chegar à assembleia do Vila Euclides, descabelado e com os olhos vermelhos de insônia, Lula lembrou de um presságio que tivera na tarde de 19 de novembro de 1978. Um sábado, quando juntou os amigos Devanir, Janjão e Alemão para ver no estádio do Morumbi, o jogo do Corinthians, seu time do coração, contra o Guarani, de Campinas. Foi um dia de sorte. O time de Lula venceu o Guarani por 3 a 2, com o gol de abertura feito pelo maior craque do clube, o médico Magrelo, e esguiu Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o doutor, ele também um ferrenho adversário dos militares. Ao dar com os olhos naquele mar de gente, o Morumbi tem capacidade para mais de 60 mil pessoas. Lula exclamou para o amigo mineiro que ia a seu lado, sindicalista como ele, puta merda alemão. No dia em que fizermos uma assembleia com metade dessa gentarada, viramos o Brasil de ponta cabeça. E foi exatamente o que o torneiro mecânico vislumbrou ao pisar no Vila Euclides, na manhã daquele domingo de março, o gramado, as arquibancadas, as árvores, postes, muros e ruas laterais estavam socados de gente para ouvi-lo. 30 mil, 40 mil pessoas? Cada um calculava seu. Gosto. Nem Lula nem seus companheiros de sindicato esperavam tanta gente. Não havia palanque, lona de guarda-sol, não havia segurança, não havia um modesto megafone ou caixa de som que fizesse sua voz rouca alcançar aquela multidão. Foi tudo improvisado. Palanque era fácil arrumar. O pessoal do sindicato arrastou para o meio do gramado quatro mesas de plástico, dessas comuns nos botiquins de todo o Brasil. Mas para que Lula pudesse ser ouvido sem equipamento de som, a improvisação teve que ser primitiva. Cada frase que ele gritava era repetida pelo grupo mais próximo, que a repetia para outro e para outro, em círculos, até que sua voz, em eco, na segunda, terceira ou quarta repetição, chegasse às beiras do Vila Euclides. Companheiras e companheiros. Companheiras e companheiros. Estamos aqui para decidir se vamos ou não enfrentar os patrões. Estamos aqui para decidir se vamos ou não enfrentar os patrões. De novo eles estão querendo comer um naco do nosso salário, mas... Desta vez vamos assumir essa porra já. Patrão não aguenta quinze dias de greve. De novo eles estão querendo comer um naco do nosso salário, mas desta vez vamos assumir essa porra já. Patrão não aguenta quinze dias de greve. A arenga continuou até que a multidão, com as mãos erguidas, milhares de mãos de homens e mulheres, mãos brancas, pretas, pardas, amarelas, se levantaram e aprovaram por aclamação que às zero hora da terça-feira. Seguinte, antivéspera da posse dos engravatados, o ABC ia parar. E é mesmo, Lula conta que às onze e meia da noite, na sede do sindicato, estava todo mundo com o cu na mão, quando começou a contagem regressiva, que parecia criança esperando Papai Noel na noite de Natal, mas lembrava também os lançamentos de foguetes espaciais. Pontualmente à meia-noite apareceu o primeiro informante. A Schuller parou. Aí veio o outro. A Perkins parou. Em seguida chegou a grande notícia. A Volks parou. Até a Volks, invicta por nunca ter sido integralmente paralisada em toda a sua história, for obrigada a desligar as máquinas. A Mercedes-Benz parou. Parou a Ford. Parou a Metagal. Parou a Brastemp. Lula lembra que cada turma que aderia desligava as máquinas e ia direto para o sindicato. Era multidão chegando a noite inteira. A gente fez assembleia da meia-noite ao meio-dia da segunda-feira. O pessoal chegava, enchia o salão do sindicato, fazia assembleia. Liberava uma turma, entrava outra. O sindicato passou a noite entupido. Aí desinvestou. A paralisação se estendeu por várias cidades fabris do Estado, agora apoiada por artistas intelectuais e pelas discretas e poderosas SEBs, comunidades eclesiais de base. A massa dos metalúrgicos em São Bernardo contaminou aos poucos os demais centros industriais, como o Vale do Paraíba e a região que vai de Campinas até a Alta Araraquarense. Já se falava em centenas de milhares de grevistas no Estado. A decisão de decretar uma greve naquele começo de ano tinha diversos ingredientes. Tanto o governo que saía quanto o que se empossava falavam em abertura, e não em repressão. O sucesso do pipocar das minigreves ou greves relâmpago de 1978 era um estímulo para que o movimento continuasse avançando. A segunda crise do petróleo, detonada com a agitação política iraniana que derrubaria o Charreza-Paleve, estremeceria de novo a economia internacional. Entre 1978 e 1979, a inflação brasileira saltara de 40,8% para 77,2%. A dívida externa, que em 1977 mal passava dos US Cifrão 32 bilhões, pulou para US Cifrão 43,5 bilhões em 1978, e roçaria o US Cifrão 50 bilhões no final de 1979. No plano político interno, a sucessão de derrotas eleitorais da arena certamente levaria a ditadura a pensar duas vezes antes de partir para o pau contra sindicatos que já não mobilizavam. Apenas centenas, mas milhares e milhares de operários. O ano parecia começar animado para os trabalhadores. Mas era só aparência. Para garantir a segurança política e pessoal dos metalúrgicos, um pequeno grupo de políticos, intelectuais e religiosos faziam rodízio irregular nos sindicatos, em São Bernardo e adjacências. Suponha-se que a Presença física dos parlamentares inibisse excessos das forças da repressão, ou pelo menos testemunhasse casos de violência contra Lula e seus companheiros. Além dos paletós e gravatas que nem todos usavam, pretendiam exibir alguma autoridade com seus carros oficiais, de chapa preta e com a insígnia da Assembleia de São Paulo. Na quinta-feira, dia 22, os plantonistas eram o professor Fernando Henrique Cardoso, já então investido de sua condição de suplente do senador Montoro. Os deputados Antônio Rez, da base do Partido Comunista, Geraldo Siqueira, o Geraldinho, do MEB, e o autor deste livro. O grupo jantava na Rota do Frango, uma fileira de restaurantes grudados uns nos outros, na Avenida Maria Servidei de Marche, todos especializados no mesmo prato. Frango acompanhado de tiras de polenta. Frita, cardápio que costuma atrair centenas de turistas ao ABC. O assunto, claro, era política. Cada um deu seu palpite, e a maioria se preocupava com o que poderia acontecer nos dias seguintes. Quem não compartilhava o pessimismo da mesa era o professor Fernando Henrique, quase sempre elegante em seus paletós de tweed com cotovelos revestidos de camurça. Apesar da sua pequena experiência na rotina política brasileira, a Aliança nas eleições de 1978 o aproximara muito dos metalúrgicos, especialmente de Lula que tinha por ele declarado respeito. Em seu livro de memórias, o improvável presidente do Brasil, FHC, publica uma versão em que confunde dois momentos diferentes, alguns ocorridos em 1979 e outros em 1980. Além de excluir do encontro daquela noite dois dos convivas, Siqueira e Rez, o ex-presidente deixa de registrar sua própria opinião. Conforme o testemunho dos demais, Lula inclusive, FHC tranquilizou a todos, desenvolvendo uma análise da conjuntura política segundo a qual Figueiredo, em plena lua de mel com a presidência e a abertura política. Não se arriscaria a enfrentar os metalúrgicos do ABC. Podíamos todos tranquilizar-nos, recomendava, encerrar o jantar e voltar cada um para sua casa, coisa que foi o primeiro a fazer. Contraditório, no mesmo parágrafo Fernando Henrique afirma. Pelo rádio, ouvimos que os militares se tinham valido de seus poderes para intervir no sindicato e expulsar Lula do comando. Pouco depois ele seria jogado na prisão. Os militares provavelmente não pretendiam trancafiar Lula por muito tempo. As autoridades queriam apenas assustá-lo e depois libertá-lo. Mas a tragédia não leva em conta intenções desajeitadas. Enquanto Lula ainda estava na prisão, sua mãe faleceu. Ele foi autorizado a comparecer ao funeral, acompanhado de escolta policial. Eu também estive presente, juntamente com vários de nossos amigos e companheiros. Lula foi mantido à distância de nós, cercado de policiais e parecia terrivelmente abatido. Era como se fosse aquela tragédia a mais, aquela que transbordou a cota pessoal de tragédias de Lula e superou todas as demais. Ele nem conseguia chorar. Fernando Henrique retornou a São Paulo. Lula voltou para o plantão no sindicato, acompanhado apenas dos três deputados que tinham dividido com ele e Cardoso o frango com polenta. Jogaram algumas partidas de buraco e molharam o bico num garrafão de cachaça com câmbuce. A agitação era grande. No meio da noite, ao contrário da avaliação política de FHC, a tropa de choque da PM abriu caminho a golpes de cacetete para que interventores federais nomeados por Murilo Macedo, ministro do trabalho, assumissem a direção dos sindicatos, Guaraci Horta, em São Bernardo, Alfredo Garcês, em Santo André, e Antônio Donato, em São Caetano do Sul, todos funcionários do seu ministério. Com a resistência dos sindicalistas, os interventores só conseguiram ser formalmente empoçados, após muita pancadaria, às 11 horas da manhã seguinte. Lula Diferentemente do que escreveu FHC, não chegou a ser preso naquela ocasião e a mãe dele, Dona Lindu, só viria a falecer em maio de 1980. 111. Greve de 1979. Sem palco e com o som cortado pela polícia, Lula improvisa um palanque com mesas de plástico e faz o discurso frase por frase, que eram repetidas pelos mais próximos e retransmitidas pelo povarel, até chegar às beiras entupidas de gente no estádio de Vila Euclides. 112. Março de 1979. Lula fala no salão principal do Sindicato dos Metalúrgicos. Os patrões, a Justiça do Trabalho e o governo se juntaram, a greve foi reprimida com violência e os salários dos ausentes foram cortados. Os trabalhadores perderam a batalha, mas se prepararam, no ano seguinte ia ter guerra. Convertido em habilidoso negociador, ao mesmo tempo que sustentava a greve, Lula tentava negociar com os patrões sem abrir mão das exigências e sem que a Delegacia Regional do Trabalho metesse o bedelho nos encontros. Enquanto administrava as assembleias, buscava simultaneamente articular com os patrões uma saída que dispensasse a intermediação da Justiça do Trabalho. Segundo o depoimento que Lula concedeu ao ex-preso político Altino Dantas, a primeira proposta que recusamos de 60% foi feita na chácara do Murilo Macedo, em Atibaia. Não batemos o martelo, mas dissemos que talvez a assembleia concordasse com ela. A perspectiva de acordo animou Murilo Macedo, que chamou Teobaldo de Negriz, presidente da Fiesp, Alberto Vilares, um dos patrões de Lula, e mais alguns componentes do Grupo 14, entre os quais o moderado Paulo Francine. Ainda segundo o depoimento concedido a Dantas, o líder metalúrgico tinha clareza de que só podia encerrar as negociações com um. Avalda Pionzada Eu pensei. A única forma de escapar disso aqui é falar que eu tenho uma assembleia e cair fora. Deixei o nosso advogado para assinar o acordo. Os patrões comemoravam, estouraram champanhe e cantaram parabéns. O Murilo Macedo telefonou para o Simonsen e para o Figueiredo para festejar. Ao chegar a Brasília, o Murilo ouviu no rádio. A assembleia de São Bernardo do Campo acaba de decidir que não aceita o acordo, que nem chegou a ser assinado. A despeito da decretação da intervenção e do afastamento dos diretores, a greve prosseguia. Lula brincava, afirmando que era o único sindicalista cassado que continuava exercendo suas atividades normalmente. A pedido dele, o bispo Cláudio misautorizou o uso da casa paroquial da matriz de São Bernardo do Campo, onde os grevistas passaram a se reunir. E foi dali que Lula convocou uma assembleia no Vila Euclides, quando compareceram entre 60 mil e 70 mil metalúrgicos. Fazia poucos dias que o sindicato estava sob intervenção e não havia o que negociar, já que nenhuma das partes abria mão de suas propostas. Até Alemãozinho e Djalma, estrelas do movimento, foram silenciados pelas vaias da multidão. O respeitado advogado do sindicato, Maurício Soares, nem sequer conseguiu usar a palavra. Foi quando Lula teve o estalo que pelo menos ajudava a adiar a decisão final. Propôs à assembleia que fosse concedido a ele um crédito de confiança e uma trégua de 45 dias, após os quais, sem interromper a agitação, os operários voltariam ao trabalho, que ninguém, nunca mais, ouse duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores. A trégua foi aceita e ao longo dela, a direção destituída do sindicato continuou mobilizando a categoria em reuniões na matriz, nos bairros e nas portas de fábricas. No primeiro de maio, uma multidão compareceu a um ato pelo dia do trabalho no estádio de Vila Euclides. Até a polícia militar, normalmente avarenta nessas contagens, calculou que havia cerca de 150 mil pessoas ocupando e cercando o estádio municipal. No dia 7, uma. Segunda-feira, 5 mil pessoas encheram o pavilhão Vera Cruz para assistir ao show musical dirigido por Mário Mazetti, do Sindicato dos Artistas, no qual se apresentaram, entre outros, Elis Regina, João Bosco, Belchior, Gonzaguinha, Jardes Macalé, Bete Carvalho, Dominguinhos e Fagner. A renda somou CR Cifrão 500 mil, cerca de reais 55 mil em 2021, dinheiro destinado a financiar o fundo de greve. A cereja do bolo foi a interpretação de Djalma. Bom diretor do sindicato, que é apresentado por Lula, entoou, a capela, a romântica e popular Rosa de Pixinguinha. Tu és divina e graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor. A greve chegou ao fim no dia 12 de maio, vigésimo aniversário da Fundação do Sindicato de São Bernardo e Diadema. No dia seguinte, 60 mil trabalhadores no Vila Euclides, 3 mil em Santo André, e apenas 500 em São Caetano, referendaram o Tratado de Paz Assinado entre as diretoria, desafastadas dos três sindicatos e o Grupo 14 da Fiesp. O acordo aprovado pelos metalúrgicos estipulava 63% para quem recebia de um a três salários mínimos. Para quem não tiver aumento em 1978, os índices seriam de 63% para a faixa de até três mínimos, e de 57% para quem ganhava entre três e seis. A intervenção foi suspensa e as diretorias eleitas reassumiram os sindicatos no dia 18 de maio. Os inimigos de Lula espalhavam pelas fábricas que ele tinha vendido a categoria por 3%. Sim, 63% era quase nada perto dos 78% com que sonhavam os agitadores mais ativos. Mas o movimento de março consolidou a organização e a independência do movimento. Não havia sido uma vitória espetacular. Mas ninguém saiu da greve com o rabo entre as pernas. Sem derrotados nem vencedores, a agitação política prosseguia. Continuavam se reunindo e conspirando não só os sindicalistas do ABC, naturalmente, mas de várias regiões do Brasil. Os problemas salariais, o novo sindicalismo, ou sindicalismo autêntico, e a liberdade de organização e expressão dos trabalhadores eram formalmente o centro das discussões do encontro. Mas paralelamente a eles discutiam-se três temas que tomariam conta do Brasil e do movimento sindical nos meses seguintes. A decretação da anistia aos punidos pela ditadura, a proposta de criação de uma central de trabalhadores e a questão que já pipocava por todos os cantos do país. A reformulação partidária, inevitável quando a ditadura chegasse ao fim, e dentro dela, a criação de um partido dos trabalhadores. Embora as rigorosas leis militares só permitissem o registro e a existência de dois partidos políticos, o formalmente oposicionista M&B, Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava a ditadura na vida real, as coisas eram um pouco diferentes. O M&B se convertera, aos poucos, num enorme guarda-chuva político sob o qual se protegiam pelo menos três organizações comunistas. O velho PCB, Partido Comunista Brasileiro, criado em 1922, dirigido por Luiz Carlos Prestes, fidelíssimo seguidor das orientações políticas soviéticas. O PSDUB, Partido Comunista do Brasil, dissidência nascida do PCB, em 1958, após o chamado relatório Khrushchev, com passagens pelo maoísmo e que, nos anos 1970, aderiu ao albanismo e a seu líder. Em Veroxa, ainda entre as tendências marxistas acolhidas pelo M&B, encontrava-se o MR-8, Movimento Revolucionário 8 de outubro, data do assassinato de Che Guevara, organização armada rompida em 1964 com o PCB, e conhecida originalmente como o DGB. Salvo uma ou outra exceção, mesmo somados os comunistas não. Exerciam influência alguma nas decisões do M&B, uma fauna política que juntava profissionais liberais, empresários, industriais, acadêmicos das mais variadas correntes, políticos profissionais dedicados apenas ao fisiologismo, e com frequência, podiam se ver lado a lado nomes que, antes da ditadura, eram desafetos incapazes de trocar um cumprimento. O bom humor dos cariocas afirmava que no Rio de Janeiro, o M&B conseguirá juntar na mesma bancada, os cetáceos da ULN e os paquidermes do PSD, partidos que se engalfinharam ao longo do mandarinato de Getúlio Vargas, o figurino do partido que Lula e seus companheiros sonhavam criar não. Se encaixava em nenhuma das correntes, frações ou tendências que o M&B abrigava. Várias alternativas de denominações passaram pela cabeça de inúmeros sindicalistas. De um dos nomes sugeridos, partido da classe trabalhadora, Lula pode até não se lembrar, mas a data jamais seria esquecida por ele. 15 de julho de 1978, dia em que foi interrompido num congresso de que participava por um telefonema de São Bernardo do Campo, avisando que acabará de nascer Sandro Luiz, seu segundo filho com Marisa. O relato do encontro foi feito pelo próprio Lula, num longo e inédito depoimento concedido a Frei Beto, dez anos depois, foi naquele congresso dos petroleiros, no Hotel Bahia em Salvador, que surgiu a ideia de formação de uma frente para enfrentar a ditadura militar. Entre as ilustres figuras que participavam do encontro podiam se identificar duas estrelas da política nacional, ambas comprometidas com a criação de uma frente nos moldes daquela a que Lula se referia. Tratava-se de Almino Afonso, ministro de Jango Cassado em 1964, e o suplente de senador Fernando Henrique Cardoso. Mas aparentemente o partido que eles e Lula queriam montar não era o mesmo. Dei uma entrevista dizendo que a tal frente era ampla demais para o nosso gosto, esclareceu Lula. Eu defendia que era preciso criar não uma frente, mas um partido da classe trabalhadora. A primeira ideia nasceu aí, nesse congresso, no dia 15 de julho de 78. E foi também nesse dia que Lula percebeu que a ideia de um novo partido que, naturalmente, só viria a existir após a mudança na legislação bipartidária, despertava o apetite de grupos já organizados politicamente. Politicamente, como ele próprio revelou. Nós tínhamos planos de rodar um jornalzinho para falar do projeto de um partido só de trabalhadores. Mas aí veio o pessoal da Convergência, tentou atropelar e produzir o jornal. Mas não eram apenas os trotskistas da Convergência Socialista que passaram a gravitar em torno do movimento nascido nas greves do ABC. Embora o presidente Figueiredo só viesse a assinar no dia 27 de junho de 1979 o projeto de anistia, que não puniu nenhum torturador nem criminoso, a serviço da ditadura, muitos exilados regressaram ao país discretamente, sem grandes alardes. Outros se retornaram publicamente, sem fazer segredo de sua volta. Almino Afonso, por exemplo, desembarcou no aeroporto de Congonhas em agosto de 1976, três anos antes da validade oficial da anistia. Apesar de seu nome constar no primeiro listão dos caçados de 1964, ou seja, tratava-se de um peixe grande. Almino foi recebido por advogados, amigos e correligionários, passou algumas horas detido numa dependência do próprio aeroporto. Foi interrogado pessoalmente pelo diretor do DOPS, Romeu Tuma, e em seguida posto em liberdade. Mas havia também adversários do regime cujo retorno clandestino poderia ser considerado uma verdadeira insolência. Entre estes estava um dos inimigos jurados dos militares, o jornalista Franklin Martins, um dos autores do sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Burke Elbrick, ocorrido em setembro de 1969. Franklin entrou clandestinamente no Brasil em 1976, para participar do Congresso do MR8, organização de que era dirigente, e ficou no país durante três meses sem ser importunado pela polícia, embora tivesse contra si a indisfarçável característica física de medir 2,05 metros de altura. No fim do Congresso embarcou para a Europa, e não satisfeito, regressou ao Brasil em março de 1977, aqui permanecendo, ileso, até a aprovação da anistia, dois anos depois. Outro perseguido ilustre a retornar ao país antes da decretação da anistia foi o antropólogo Darcy Ribeiro, reconhecido unanimemente como um dos mais qualificados intelectuais brasileiros. Com atividade na Universidade de São Marcos, no Peru, a mais antiga das Américas, Darcy descobriu, em dezembro de 1974, que tinha sido vitimado por um incurável câncer pulmonar. Seus influentes amigos brasileiros apelaram ao presidente Ernesto Geisel para que Darcy realizasse o último desejo, o de morrer no Brasil. Operado no Rio de Janeiro, ele debelou o tumor e em seis meses. Estava curado. Dono de humor cáustico, repetia sorridente. Como eu me recusei a morrer, a ditadura me despachou de volta para Lima. Em 1976 Darcy retornou definitivamente ao Brasil, fixando-se no Rio de Janeiro. Faleceu em Brasília em 1997. A verdade é que, mesmo autoritária, a anistia dava fim à diáspora que desperçara pelo planeta milhares de brasileiros. Os números, muito vagos. Falam de uma multidão próxima de 10 mil pessoas, entre adultos e crianças. E a perspectiva da volta fez renascer em muitos deles o sonho de reconstruir vidas que tinham sido amputadas pela arbitrariedade militar. Trabalhadores, patrões, civis, militares, sindicalistas, atores, músicos, intelectuais, jornalistas, religiosos, cientistas, ativistas políticos das mais diferentes extrações ideológicas. Cada um trazia nos olhos e no coração a aspiração de voltar a ser brasileiro, de viver de novo num país democrático e civilizado. Lula estava com 18 anos e quase nada sabia de política, quando o presidente João Goulart foi substituído por três oficiais generais que se autoatribuíram à pomposa designação de Comando Supremo da Revolução, o general Arthur da Costa e Silva, o vice-almirante Augusto Alman Rademacher Grinevaldi e o brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo, tratado pelos colegas como Melo Maluco. O primeiro papel oficial assinado pelo trio ficou popularmente conhecido como o Listão, a seleção dos sem nomes considerados os mais perigosos inimigos do novo regime. O número 1 da lista, publicada no Diário Oficial de 10 de abril de 1964, nove dias depois do golpe, era o de Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, outrora designado o Cavaleiro da Esperança. O número 100, que fechava o Listão, era falso como falsa fora sua vida política. Tratava-se de um agente embutido na lista 1. Infiltrado que coletava e transmitia aos militares nomes e informações que lhes permitissem identificar e capturar opositores. O ex-cabo da Marinha José Anselmo dos Santos, ou simplesmente, cabo Anselmo, o burgo podre da esquerda. Uma vez mais mascarado, agora como anistiado para perjurar os companheiros. 15 anos depois da degola de 1964, 10 entre 10 beneficiados pela anistia voltavam ao Brasil com planos de fazer exatamente o que faziam antes do exílio. Política. Assim como Almino Afonso, Franklin Martins e Darcy Ribeiro, não esperaram uniar o obstante de Figueiredo para retornar, magotes de estrelas e ativistas pré. 64 já montavam organizações políticas no exterior, antes mesmo de porém os pés no Brasil. Excluídos os que pegaram em armas para enfrentar o regime. Como Franklin, entre muitos outros, as mais fulgurantes estrelas da política nacional do período democrático, tinham se dispersado pelo mundo. Prestes mudou-se para Moscou, Miguel Arraes passou a viver entre Paris e Argeu, no norte da África. O líder camponês Francisco Julião mudou-se para o México, Almino. Afonso passou uma breve temporada na Iugoslávia, até se deslocar com a família para vários países da América Latina, pelos quais também transitou Darcy Ribeiro, sempre como educador e antropólogo. Odiado pelos militares brasileiros, Leonel Brizola viveu durante 13 anos no Uruguai, até que em 1977, foi deportado pela ditadura civil de Aparício Mendes, por por quebra das disposições que regulam o direito de asilo, por iniciativa de brasileiros residentes nos Estados Unidos e com o apoio do senador Edward Kennedy, obteve visto e autorização de permanência nos Estados Unidos, onde morou por quatro meses. O temor de um atentado contra Brizola levou o presidente Carter a autorizar que dois agentes da CIA acompanhassem disfarçadamente o brasileiro no voo da Aerolíneas Argentina, entre Buenos Aires e Nova Iorque. A operação foi autorizada e realizada ainda que Carter e Kennedy soubessem que quando o governador do Rio Grande do Sul, Brizola expropriara as gigantes americanas ITT e Bond e Andy Scher. E que do primeiro escalão de Jango, o Centauro dos Pampas, como chamavam seus admiradores, foram um dos poucos a defender a resistência armada em 1964, contra o golpe que derrubou Goulart, com cuja irmã era casado. No final de 1970 boa parte dos líderes políticos brasileiros espalhados pelo mundo, mudou-se para o Chile após a vitória do presidente socialista Salvador Allende nas eleições de 4 de setembro. Embora muitos deles pretendessem instalar-se em caráter permanente no país, vários brasileiros chegaram a fazer parte do governo Allende. O sangrento golpe militar desfechado pelo general Augusto Pinochet três anos após a vitória socialista espalhou novamente pelo mundo a comunidade brasileira de exilados. A dispersão que pulverizara tanta gente pelos cinco continentes teria fim onde menos se esperava, no mais longo regime autoritário europeu do século XX, a ditadura de Antônio de Oliveira Salazar, que infernizou a vida de Portugal durante quase 50 anos. Na madrugada de 25 de abril de 1974, ao som da poética Canção Grândula, Vila Morena de José Afonso, as ruas do país foram tomadas pela Revolução dos Cravos, um movimento militar formado sobretudo por jovens capitães, sepultando o salazarismo. Salvo raríssimas exceções, em pouco tempo, vinda de todos os cantos, a brasileirada toda estava em Portugal. Em janeiro de 1978, Brizola deixou o velho e elegante Hotel Roosevelt em Nova Iorque, voou para Lisboa e se instalou com Neuza, sua mulher. No Hotel Flórida, o moderno quatro estrelas onde já o esperava uma caravana de brasileiros, à frente deles o ilustre anfitrião do exilado. O socialista Mário Soares, primeiro-ministro de Portugal, um dos principais representantes da social-democracia na Internacional Socialista. Foi ali no Flórida, que Brizola montou o quartel-general onde pretendia ressuscitar o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, sigla que remontava a maio de 1945, quando foi fundado por Getúlio Vargas, já nos estertores do Estado Novo. E foi contando com a presença do Premier Luso que no fim de semana de 15, a 17 de junho, Brizola, abarrotou salões do Partido Socialista Português para celebrar o encontro dos trabalhistas do Brasil com os trabalhistas no exílio, a cerimônia de batismo do novo PTB getulista, janguista e brisolista. Entre os mais de mil presentes circulavam os ex-guerrilheiros Carlos Mink, X.U. Osava e Alfredo Serquiz. Este é responsável pelo sequestro do embaixador alemão no Brasil, Heinfried von Olleben, o líder camponês Francisco Julião, Herbert de Souza, o Betinho, irmão do Enfio, e os acadêmicos Teutônio dos Santos, Darcy Ribeiro e José Almino de Alencar, filho de Miguel Arraes. 113. O ex-governador Leonel Brizola, de pé, com Mário Soares a sua ex. Deixa o exílio no Uruguai. Passa um período nos Estados Unidos, antes mesmo da anistia, é recebido por grandes lideranças brasileiras e europeias em Lisboa. Era o primeiro passo para a recriação do PTB, partido de Vargas, Jango e dele mesmo Brizola. Depois da festança lusitana, Brizola realizou um longo périplo pela Europa, encerrado em Hamburgo, na Alemanha, durante uma reunião da Cúpula da Internacional Socialista, quando foi anunciado como o mais moderno e em contexto e representante do trabalhismo brasileiro. No final, perfilou-se ao lado dos mais célebres e respeitados líderes da social-democracia, como Willy Brandt, chanceler da Alemanha Ocidental e então presidente da Internacional, François Mitterrand, da França, Olof Palme, da Suécia, e do jovem espanhol Felipe González, que até poucos anos antes penara sob a ditadura do falecido generalíssimo Francisco Franco. A multidão de brasileiros que se transferira para Portugal era tão grande que com frequência Brizola precisava recorrer a alguns truques para despistar a curiosidade e a bisbilhotice não só dos jornalistas, mas também dos indiscretos olhares de agentes de inteligência do regime militar que ainda dava um expediente nas embaixadas e consulados brasileiros. Uma dessas saídas era marcar encontros e reuniões reservadas em Madrid, na Espanha, onde auxiliava nessas articulações o jornalista brasileiro Eric Nepomuceno, descreto brisolista e correspondente da revista Veja para a Península Ibérica. O jornalista se lembra de ter intermediado, entre outros, encontros de Brizola com Felipe González, na época líder do setor. Moderado do UPSOI, Partido Socialista Operário Espanhol, e com dois brasileiros que viviam em São Paulo, Almino Afonso e o futuro governador. Paulista Franco Montoro, ambos do MEB. Nem a anistia nem o fim do bipartidarismo, aprovado seis meses depois, em novembro de 1979, no entanto, seriam suficientes para apagar o rancor da ditadura contra Brizola. Convencidos de que o sonho do Gaúcho era reorganizar o PTB, uma sigla que remetia à memória popular a seu criador, Getúlio Vargas, os militares se puseram em campo. O mentor da velhacaria foi o general Gouberi do Couto e Silva, que escolheu pessoalmente a mão do gato para realizar a manobra. A ex-deputada Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio e inimiga declarada de Brizola. Embora tivesse tido seu mandato cassado pelo ato institucional N5, Ivete não hesitou em socorrer os militares e conseguir que o Tribunal Superior eleitoral registrasse em seu nome a sigla PTB, restando-a à ex-governadora. Consolação de fundar com o nome de PDT, Partido Democrático. Trabalhista, a agremiação em torno da qual pretendia recriar o trabalhismo. Varguista 15 Lula junta operários políticos, intelectuais e ativistas. De esquerda, cria o PT, e dois meses depois, é levado para a prisão. A milhares de quilômetros de distância da Europa e 680 de Brasília, trecho por onde o incansável Leonel Brizola transitava na luta pela reimplantação de seu partido trabalhista, Lula se reunia na Place da Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, para assentar o primeiro tijolo de sua sonhada catedral política, o Partido dos Trabalhadores. Com certidão de nascimento lavrada, apenas em 11 de fevereiro de 1982, quando o tribunal superior eleitoral reconheceu oficialmente sua existência, o PT foi apresentado ao mundo como se tivesse nascido no auditório do Colégio Sion, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, no dia 10 de fevereiro de 1980, na célebre foto em que aparecem, entre outros, ao lado de Lula, os intelectuais Sérgio Buarque de Holanda, Mário Pedrosa, Antônio Cândido, a atriz Lélia Abramo e o revolucionário Apolônio de Carvalho. Mas havia só trabalhadores quando o partido veio à luz, de verdade, no dia 7 de junho de 1979, nos imponentes salões neoclássicos do Hotel Palace, elegante estabelecimento inaugurado em Poços de Caldas em meados dos anos 1930, nos sete meses que separam Poços de Caldas da cerimônia do Colégio Sion, entretanto, os mais brilhantes astros da esquerda brasileira se engalfinharam como fazia muito tempo não se via. É verdade também que, para desconforto das alas mais radicais, estivesse entre seus fundadores, ninguém menos que Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, tido por muitos deles como o mais acabado símbolo do pelego sindical. Sem que quase ninguém soubesse, até chegar a Poços de Caldas Lula e seus companheiros do ABC tinham ruminado durante meses seguidos a ideia de criação de um partido político de raízes verdadeiramente operárias. Primeiro foi o espanto pela ausência quase absoluta de trabalhadores entre os congressistas. A consciência de que havia apenas dois operários entre quase 500 senadores e deputados federais deixará Lula com a pulga atrás da orelha, e passou a ser tema obrigatório de todos os debates, encontros e congressos de que ele participava. Onde quer que fosse convidado para falar de questões salariais, de inflação, de desemprego, ele dava voltas, fazia circunlóquios e rodeios até que finalmente batia no alvo. Boa parte da responsabilidade pela penúria vivida pelos brasileiros pobres residia na representação quase nula deles, os trabalhadores, nas casas que faziam as leis que regiam tudo no país. A metamorfose do Lula detesto política, e quem gosta de política, que começar a se tornar pública no tal Congresso dos Petroleiros de meados de 1978, na Bahia, reaparece em janeiro de 1979 na cidade de Lins, no interior. Paulista, durante o 9 Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos, Mecânicos e de Material Elétrico do Estado de São Paulo. Embora não fosse um centro industrial, a cidade havia sido escolhida por ter como prefeito o engenheiro Valdemar Casadei, representante do Grupo Autêntico, do MB. Além de trazer outra vez a tona discussão da criação de um partido operário. O encontro de Lins permitiu que a imprensa e a opinião pública tivessem acesso a informações que até então só circulavam nos bastidores sindicais. Ao contrário do que se poderia imaginar, o dito pelego Joaquinzão, com seus bigodões e costeletas de cantor de boleros, estava ao lado de Lula, o partidão. A julgar pelas intervenções de Arnaldo Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos e respeitado dirigente do PCB, não queria nem ouvir falar no assunto. E por fim, a boa receptividade de Casadei mostrava que o Grupo Autêntico era uma porta na qual o futuro partido poderia certamente bater. Não por acaso, os dois únicos trabalhadores que ele vira no Congresso eram MDBistas de São Paulo, os Metalúrgicos Aurélio Pérez, ligado ao PSDU-B, e Benedito Marcílio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. 114. Lula converteu todas as suas viagens em instrumento de criação do novo partido. Em julho de 1978, ele foi interrompido, em Salvador, quando pregava a criação de um novo partido, por um telefonema de São Paulo, com a notícia de que nascerá seu filho Sandro. Acima em Lins seis meses. Antes de Poços, ele voltou a bater no tema. 115. No encontro de Metalúrgicos de Lins, os setores à esquerda do movimento sindical tiveram uma surpresa. Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, considerado por eles um pelego, deixou claro, para quem quisesse ouvir, que era a favor da criação do PT. A coincidência de propostas e a afinidade com os autênticos do MD levaram Lula, antes de armar o encontro de Poços de Caldas, a abrir para os setores de esquerda da política convencional a ideia da construção do novo partido. No fim de semana que antecedeu a reunião de Poços, ele e mais algumas dezenas de Metalúrgico se instalaram o que ficou conhecido como o Encontro do Pampas, nome tirado do Pampas Palace Hotel situado na entrada de São Bernardo do Campo, que receberia na ocasião políticos e sindicalistas vindos de todo o Brasil. O prédio de concreto à vista, arquitetura moderna e formato cilíndrico ferveu durante os dias 2 e 3 de junho. Como o próprio Lula repetiria depois, tinha chegado a hora da onça beber água. Com os alicerces do novo partido devidamente cimentados entre trabalhadores nos encontros da Bahia e de Lins, que se consolidaria em Poços de Caldas, a reunião do Pampas pretendia medir o grau de envolvimento dos parlamentares de esquerda no projeto. Originalmente, o que se pretendia é que a reunião fosse fechada, o que evitaria que os rachas internos viessem a público. Mas só quando os trabalhos foram abertos, na manhã de sábado, é que Lula e os sindicalistas que já estavam decididos a criar o partido, se deram conta de que havia quase 200 pessoas no auditório. Tudo sob o olhar atento de repórteres dos quatro grandes jornais nacionais da época, os paulistas Folha de São Paulo e Estadão, e do Rio de Janeiro. O Jornal do Brasil e o Globo. Não seria exagero afirmar que lá estavam representadas todas as tendências e correntes que viriam a compor o PE. Sindicalistas, intelectuais, representantes da Igreja Católica, ex-exilados, muitos deles egressos da luta. Armada e de setores do MEB. Esta, a propósito, seria uma das inovações que o partido traria para a política, algo inconcebível, até então mesmo em partidos de esquerda, brasileiros ou estrangeiros. O direito à participação de grupos com concepções políticas próprias com representatividade formal nos diretórios e nas comissões executivas, sempre considerada a proporcionalidade da representação. As dificuldades começaram com o perfil frentista do partido de oposição consentida, conhecido de todos como um enorme balaio de gatos que misturava pelo menos três grupos, o autênticos representados pela ala esquerda do partido, os moderados que se apresentavam como adversários da ditadura mas evitavam radicalismos de qualquer natureza e até os ditos adesistas, vistos como uma quinta coluna do regime infiltrada na oposição. Havia gente de todas essas facções naquele fim de semana em São Bernardo. E de vários pontos do Brasil, do gaúcho, autêntico, ao seu. Colares, brisolista de primeira hora, contrário à criação do novo partido. Ao moderado pernambucano Jarbas Vasconcelos. De São Paulo podiam-se. Ver políticos já decididos a aderir ao PT, como Ayrton Soares e Bete Mendes. O também paulista e autêntico Alberto Goldman, membro do. Ainda ilegal PCB, era tão radicalmente contra a criação do partido que mesmo convidado, nem sequer se deu ao trabalho de fazer presença. Para acentuar ainda mais a miscelânea daquela farândula, havia autênticos. Contrários à criação do PT por entenderem que o novo partido racharia a frente ampla compreendida dentro do MEB, beneficiando e aumentando a expectativa de vida do regime militar. Estrelas da política, como Fernando Henrique e Almino Afonso, que defendiam que o novo partido tivesse o caráter de frente socialista, não escondiam seu descontentamento com o rumo que a reunião tomava. Tudo isso ocorria com a presença de algumas dezenas de sindicalistas, que já davam a criação do PT como favas contadas, como o petroleiro Jacob Itar, de Paulínia, o metalúrgico Eno Saúva, a Morina, presidente do sindicato de Osasco, e seu vice, o caldeireiro José Pedro Sarrafo da Silva, que tinha um pé no chão de fábrica, e outro no grupo de padres operários das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, o gaúcho Olívio Dutra, presidente do sindicato dos bancários de Porto Alegre, e Paulo de Matos Cromol, do sindicato dos trabalhadores nas indústrias do couro de São Paulo. Entre artistas e acadêmicos, tinha-se a impressão de que a ideia da criação do Partido dos Trabalhadores parecia ser próxima da unanimidade. Embora o professor Sérgio Buarque de Holanda tenha entrado para a história como o primeiro intelectual a apoiar a criação do PT, a verdade é que o número um do mundo acadêmico a aderir ao Partido de Lula foi o crítico de arte Mário Pedrosa. Filiado em 1926 ao Partido Comunista Brasileiro, nessa época Partido Comunista do Brasil, que ainda engatinhava, sua passagem pelo partidão durou pouco. Acusado do imperdoável pecado de aderir ao Trosquismo, Pedrosa foi expulso do PCB em 1931, arrastando consigo, para o que viria a ser a quarta internacional. Três outros luminares do marxismo brasileiro, Lívio Xavier, Fúvio Abramo e Aristides Lobo. 116. Enquanto Brizola agrupava suas tropas em Lisboa, Lula juntava seus metalúrgicos nos salões do Hotel Palace, na Mineira Poços de Caldas. A ideia já havia sido discutida em Salvador e Lins, embora tenha sido apresentado ao público no auditório do Colégio Sion, em São Paulo, o PT. Nasceu de verdade, em Poços de Caldas. 117. Criado em 1974 pelos jornalistas Décio Alves de Moraes e Luiz Nassif. Entre outros, o Jornal da Mantiqueira se considera a certidão de nascimento. Do PT. O partido pode ter sido crismado no Colégio Sion diz um. Orgulhoso morador da cidade, mas nascer, de verdade, foi aqui, em Poços. 118. No célebre encontro do Hotel Pampas, em São Bernardo, da ex-paradiretor, Euclides Escalco, ao seu colares, Chico de Oliveira, Lula e Ayrton Soares. 119. Lula entre o gaúcho ao seu colares, que seguiria Brizola, e Almino Afonso, que optaria pelo MEB, depois rebatizado de PMDB. 120. Lula gastava saliva até com a atriz Ruth Escobar. Quando ele disputou a presidência com Fernando Henrique, ela declarou que preferia um sociólogo a um torneiro mecânico. 121. O torneiro mecânico e o sociólogo sempre tiveram uma relação em que assopros e mordidas se repetiram inúmeras vezes. A lista de insultos e elogios recíprocos é extensa. Meio século depois, já reconhecido como um dos mais refinados. Intelectuais do país, Pedrosa não apenas endossou a criação do PT, mas tornou-se um propagandista do que considerava, algo que nunca existiu no Brasil. operários construindo seu próprio partido. Fascinado pela perspectiva de algo tão revolucionário, saiu a campo recrutando adesões no meio intelectual. Seu primeiro alvo foi um antigo companheiro da esquerda democrática e do Partido Socialista, nos anos 1940, o professor Antônio Cândido de Melo e Souza, já consagrado por sua vasta obra crítica, na qual se destacavam, entre outros, formação da literatura brasileira e os parceiros do Rio Bonito. Cândido refugou, alegando que não queria mais saber de partido político. Além disso, acrescentou, já tinham chegado a seus ouvidos rumores de que Lula fazia restrições públicas à presença de intelectuais e estudantes e se queixava de que esse pessoal só quer saber de manipular e encher a gente. Pedrosa não entregou os pontos. Cândido, desde Lênin, partidos políticos são sempre concebidos por intelectuais. Pela primeira vez alguém, o Lula, no caso, quer juntar as duas coisas, operários e intelectuais. O partido vai precisar de gente como nós, ainda que como simpatizantes. Se ainda não conseguirá convencer Antônio Cândido a assinar a ficha de inscrição, a argumentação de Pedrosa pelo menos trouxe-o de volta ao que considerava. Aos 60 anos, a chatice da vida partidária. Passadas algumas semanas, Cândido e sua mulher, Gilda, acertaram de visitar um velho amigo, o médico de origem polonesa Febus Jicovati. Assim como Pedrosa, Jicovati fora seu colega na esquerda democrática. E tinha sido militante do Partido Socialista Revolucionário, a gremiação trotskista dirigida pelo jornalista Hermínio Sacheta, da qual faziam parte entre outras estrelas, o sociólogo Florestan Fernandes e a modernista Patrícia. Pagu Galvão. Vitimado por um câncer, Jicovati estava internado na Santa Casa de Misericórdia, onde era professor. Antes de entrar no quarto dele, Cândido e Gilda conversaram rapidamente com a esposa de Febus, que se ressentia dos penares do marido. Tentem animar um pouco Febus. Ele está muito deprimido com a doença. Sem saber o que fazer, Antônio Cândido cochichou com Gilda. Sei que isso não é muito correto. Mas vou inventar uma mentira para ver se levanta um pouco o espírito do Febus. O casal entrou sorridente no quarto, e Antônio Cândido lascou a mentira logo no começo. Meu chefe. Não vim aqui apenas para te visitar. Vim para cumprir uma tarefa política. É uma missão delicada. Qual é? Os operários do ABC estão querendo fundar um partido, e nos convidam para participar das reuniões deles. Não sei se vou, porque não quero mais participar de partido nenhum. Com um olhar sério, Djiková te respondeu. Esses operários estão fazendo o que nós queríamos fazer na idade deles e jamais conseguimos. Eles estão fazendo um partido, é nossa. Obrigação levar adesão. Deitado, o velho trosquista cortou o sorriso do amigo. Eu não posso ir por causa da minha condição de saúde. Mas peço a você que vá que me represente. Diga a eles que eu não vou nem ao partido nem à reunião, porque já estou indo para outro lugar. Antônio Cândido se emocionou. Febus, não diga isso. Não, Cândido. Eu estou morrendo. Estou no fim. Espero que possa durar ainda algum tempo. E sua companhia me dá conforto. Mas vá nessa reunião e assine sua ficha de filiação como se fosse a minha. 122. No dia 10 de fevereiro de 1980. Auditório do Colégio Sion, em São Paulo. Abaixo, na mesa que presidiu o ato, um recorte dos setores que se juntavam no novo partido. Manuel da Conceição, trabalhador rural, o crítico Mário Pedrosa, a atriz Lélia Abramo, o historiador Sérgio Buarque de Holanda e o bancário Olívio Dutra. 123. Na mesa que presidiu o ato, um recorte dos setores que se juntavam no novo partido. Manuel da Conceição, trabalhador rural, o crítico Mário Pedrosa, a atriz Lélia Abramo, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, e o bancário Olívio Dutra. 124. Lula começa a campanha de filiação ao PT ao lado de Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura. Irma Passoni e José. Álvaro Moisés. Ao fundo, o metalúrgico José Ibrahim e o deputado Ayrton Soares. 125. Antônio Cândido vai ao hospital visitar o velho amigo Febus de Covate, e é obrigado a inventar uma mentirinha, para convencê-lo a preencher a ficha de filiação ao PT. Passadas três décadas, ao se lembrar desse episódio, Antônio Cândido confidenciaria. Febus morreu no dia seguinte. Foi aí que falei comigo mesmo, tenho... que entrar nesse partido. Foi isso que me levou a filiar-me ao PT. Entrei. Sabendo que o PT não é um partido socialista, e eu sou socialista. Mas eu... acho que o PT tem uma energia operária que se confunde com os interesses do povo. A força do simbolismo fez com que o PT, ao ser criado oficialmente, tivesse como signatário da ficha número um não intelectual, mas um revolucionário histórico, o velho Apolônio de Carvalho, herói da resistência francesa e das brigadas internacionalistas que lutaram contra Franco na Guerra Civil Espanhola. Mas a presença de nomes do calibre de Antônio Cândido, Sérgio Buarque e Mário Pedrosa acabou se convertendo num ímã que atrairia para o partido, ao longo do tempo. Intelectuais e artistas como Hélio Pelegrino, Chico de Oliveira, Bete Mendes, Florestan Fernandes, Francisco Wefort, José Álvaro Moisés, Lélia Abramo, Maria Vitória Benevides, Paul Singer, Paulo Freire, Marilena Schaui, Perseu Abramo e Vinícius Caldeira Brandt, entre muitos outros. No domingo à noite, quando Lula finalmente deu por encerrada a reunião do Pampas Palace Hotel, chegava também ao fim a longa e tortuosa. Gestação do PT. O sindicalista deixou para trás os políticos, artistas e ativistas em São Bernardo do Campo, e enfrentou 300 quilômetros de estrada rumo a Minas Gerais, para realizar, no encontro só de trabalhadores em Poços de Caldas, o trabalho de parto do PT. Só no dia 10 de fevereiro de 1980, no auditório do Colégio Sion em São. Paulo. O PT seria formalmente apresentado aos brasileiros. Como se estivesse com um olho no gato e outro no peixe, ao mesmo tempo que montava o partido. Lula preparava uma nova greve no ABC. Desde os primeiros dias do ano, ele era vigiado à distância por agentes da repressão. Na madrugada de 19 de abril, no auge da greve, seria abruptamente despertado em casa e trancafiado no DOPS junto com seus companheiros de diretoria do sindicato. No meio da madrugada, um educado senhor, engravatado, interroga Lula num cubículo do DOPS. Era o enviado de um general codinome cacique. Se Figueiredo, Golbery e o general Caveirinha imaginavam que a prisão de Lula naquela madrugada em São Bernardo quebraria a espinha dorsal do movimento do ABC, ou pelo menos encerraria a greve de 1980, usaram querosene para apagar um incêndio. Desde o começo do ano, Lula já calculava que podia ser preso, risco que aumentou com o anúncio da criação do PT, no Colégio Sion, e com a decretação da greve, razão aliás pela qual contava com a vigília em sua casa, de Frei Beto e do deputado Geraldo Siqueira que testemunharam a chegada dos tiras. Os sindicalistas, também escaldados, já havia algum tempo se perguntavam. E se o Lula for preso, quem comanda a greve? Djalma Bom? E se além de Lula, Djalma também for preso? Devanir assume? E se Devanir for preso? E o Alemãozinho? O Osmarzinho? E se forem todos presos? Os temores da direção do sindicato procediam. Às seis da manhã do dia 19, e nos dias seguintes, além de Lula, os policiais levaram para o Dopes de Jalma de Souza Bom e Devanir Ribeiro, Gilson Menezes, Enilson Simões de Moura, Alemãozinho José Maria de Almeida, Severino Alves da Silva, Rubens Teodoro de Arruda, Rubão, Expedito Soares Batista, José Venâncio de Souza e João Batista dos Santos. Só tinham conseguido escapar Osmar Santos de Mendonça, Osmarzinho e Juraci Batista. Magalhães considerados foragidos, mas alcançados e presos pela mão da repressão três semanas depois do primeiro rapa. E foi a ameaça de que o governo, mais que intervir no sindicato, prendesse toda a diretoria que levou Lula e seus companheiros a montarem um mega comando de greve composto de centenas de metalúrgicos, um batalhão de anônimos, desconhecidos dos olheiros da polícia, divididos em núcleos de dez a quinze membros. Foi assim que, a despeito de todas as prisões, a greve. Prosseguiu, o mesmo ocorrendo com as assembleias, realizadas ora em Vila Euclides ora na Igreja Matriz de São Bernardo. O clima de medo que tomara conta de todos nas primeiras horas após as prisões amanhou um pouco à tarde, quando souberam que haviam sido libertados os dois presos. Os dois, notáveis, os advogados Dalmo Dallari e José Carlos Dias, e os operários que nada tinham a ver com a greve, como Frei Chico, o irmão de Lula. E também todos confiavam no manto protetor da Igreja, não apenas do cardeal Paulo Evaristo Warns e do bispo de Santo André, Cláudio Humis. Além de centenas de padres ligados às comunidades eclesiais de base, os grevistas sabiam que contavam com a simpatia e a proteção de vários membros da hierarquia da Igreja Católica, entre os quais os bispos Hélder Câmara, Valdir Calheiros, José Maria Pires, que por ser negro era conhecido como Dom Pelé, Moacir Grech, Cícero Padim, Marcelo Carvalheira, Pedro Casaldáliga e Mauro Morelli. Um detalhe aparentemente sutil, porém, ainda deixava os presos com a pulga atrás da orelha. A estrutura do DOPS compreendia duas divisões. A de ordem política, dirigida pelo delegado Silvio Pereira Machado, cuidava dos chamados crimes de subversão.